Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marvin Itabosa Está aqui no meu canal no Youtube No PapatitoCast Estou com um convívio agora aqui, ilustríssimo Que eu vim a conhecer há um pouco tempo Chico Domene Domene, mano, muito obrigado pelo seu tempo Obrigado por ter vindo aqui Cara, eu acho que isso vai ser um papo bem longo Eu acho que está errado Na verdade não foi eu que vim, você que veio E agora eu estou, na casa de todo mundo ali Exatamente, na verdade ele vai me entrevistar Porque eu vim até aqui para ser entrevistado Então, é... Faz quanto tempo que você está nessa vida, assim? Não dá, cara, não vai rolar A gente vai gastar muito Saca só Eu vou tentar deixar o papo bem longo, assim Bem longo mesmo, porque Além de ter uma história muito boa Eu acredito que a gente vai mostrar um outro lado Do consumidor de instrumento musical no Brasil E essa é a minha ideia Ter essa concepção diferente, sacou? Chico, começa me falando Como foi o começo mesmo Tipo assim, o pontinho que fez a chave virar Tirando ele O pontinho que fez a chave virar Foi a curiosidade Provavelmente de berço Sempre Tive acesso a muita coisa E sempre fui curioso Eu pegava meus brinquedos, desmontava Montava, só prova a peça Era desses E... Virei batera Por causa do Marcelo Péssima escolha É, o Marcelo é o dono do estúdio que a gente está gravando aqui A gente tem que falar muitas vezes o Marcelo Senão ele vai cortar o áudio É Então, Marcelo Obrigado, Marcelo Obrigado Estava tocando Virei batera Tocando Um dia eu li assim Hum, não vou fazer tão Vou ir de bateria Porque me amarrava em fazer os negócios Né, tal Queria fazer tudo Ficava desmontando e montando a batera direto É, batera E... Às vezes eu tirava a batera Arrancava a fórmica Queria fazer o negócio Queria saber como é que fazia o casco E o meu vô me ajudou a fazer um casco Falei, pô, não é tão fácil assim Então eu vou era marceneiro? Não Tá É, mas consegui fazer Até um dia que eu li pro prato Falei assim Vô, como é que faz esse prato aqui? Desculpa que eu vou te interromper várias vezes Quantos anos você tinha? Foi há três meses atrás 12 15 anos, mais ou menos Cara, bem novo Como é que faz isso aqui? Ninguém sabia falar nada E foi E eu fui naquela Queria saber como é que fazia Só que até então Sem pretensão nenhuma De fabricar um prato Só queria entender qual é que era Porque eu olhava e ficava curioso, né? E vida que segue E banda E tocava E não sei o que E tal Meu vô faleceu E continuei tocando Continuei olhando pro prato Continuei atrás de algumas informações Mas não assim Eu quero pesquisar isso Saber disso Mas era uma pesquisa Curiosa É Sim Sem pretensão Até um dia que eu peguei Falei assim Como é que faz um prato? Você morava onde nessa época? Quinha varé Quinha varé já Como é que faz um prato? Não sei Martela Alguns falavam assim Não, faz num repuxo Não, faz É estampado O negócio bate e tá pronto O que faz? Caramba Como é que faz? Como é que faz? Fiquei vendo Bronze E tal O que é bronze Fui estudando Fui entendendo um pouco mais Fui me aprofundando Eu fui me interessando mais Por acústica Do que por batera Fui estudando E fui Aí um dia eu falei assim Ah, quer saber? Isso aqui é bem martelado Porque É um negócio de uma conformação Vou martelar meus pratos Catei meu ride Um Saber B8 Pro Beleza Catei o martelo de pedreiro Tinha lá Meti um monte de martelado E destruí o prato Martelei Crash Martelei Estraguei todos meus pratos E assim foi E assim foi Nesse meio de tempo Eu mudei pra Presidente Prudente Morei um tempo lá Mas foi super espaçado isso Foi bem Aleatório Você começou com essa ideia assim De curiosidade Pra uns 13, 15 anos Sim Tá E aí Já tava fomentando Dentro de você É E aí eu voltei Meus pés se separaram E eu ia voltar pra Varé Que morava em Prudente E ia voltar pra Varé No ano 2000 Quando a gente voltou pra Varé Eu falei assim Ai Eu quero saber como é que faz isso E nessa época Eu dava aula Tocava em banda E tudo mais A aula de bateria mesmo É Animal E Eu quero saber como é que funciona isso Eu quero saber Quero saber E comecei a martelar Comecei a entender um pouquinho melhor O que era E tinha bastante Sempre teve um oficina em casa Sempre teve muita coisa em casa De martelo Essas coisas tudo Comecei a entender Opa Aqui acontece isso Acontece aquilo Aí Tinha uma crise financeira Da minha família Que era eu Minha mãe Minha tia e avó E a gente se cuidava E tinha uma crise lá Falei assim Vou embora pro Japão Vou trabalhar no Japão Ganhar uma grana Pagar as contas aqui de casa Ficar de boa E beleza Fui pro Japão Caralho Fui pro Japão Eu nunca tinha ficado fora da minha casa Sei lá Mais que uma semana Você foi em 2000 Você tinha quantos anos? 2000 Tinha 18 18 anos Tipo acabou o colegial e É Não foi bem em 2000 Quando eu fui pro Japão Acho que foi em 2002 Eu acho Mas nessa onda Tipo acabou a escola Vou tentar a vida lá É Na verdade não É Eu queria ser músico Eu passei no vestibular Pra direito Porque meu pai queria Que eu fosse advogado Formar Se tava Meu pai era militar Todo cheio das pompas E tal E Eu fui Um mês Dois meses Na faculdade E um dia Tremendo Chorando Com o coração Na goela Cheguei Falei pra ele Pai É Vou largar a faculdade É ardível Isso da música Foi o dia mais terrível Da minha vida Depois eu falei Meu pai não falava muito Ele só olhou pra minha cara E falou assim É Achei que você Fosse ser alguma coisa Levantou e saiu Cara Depois disso É Que minha mãe se separou dele Foi um monte de outras coisas Sim Mas é E foi isso É E foi isso E Você Meu pai ficou sem falar Meu pai ficou sem falar comigo Dois anos Você sentia uma necessidade De agradar ele? Sentia Porque era muito Impositivo A figura do meu pai Era muito impositiva Meu pai Ele O braço do meu pai Era Mais fino Que o meu pulso Porque meu pai Ele trabalhou Na forças armadas Na época da ditadura Na força especial E tentaram matar ele Um monte de vezes Ele tinha várias partes Do corpo reconstituídas Cheia de rolo Um monte de problema Psicológico E tal E Só que ele era muito assim Japonês Postura certa Postura certa Magrinho e tal Ele olhava Nossa Se desmontava Só quando ele olhava Intimava Demais Com todos os amigos Ele chegava assim Você Ele fazia assim Acabou 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 a vida Acabou tudo Meu Deus O que eu estou fazendo O que eu estou fazendo aqui Então eu precisava De alguma forma Conquistar isso dele Só que Algo dentro de mim Foi mais forte que isso E Você mudou as importâncias É Eu cheguei e falei pra ele Isso foi muito difícil Essa conversa Com ele foi muito difícil Enfim Você parou Voltei pra Varé E comecei a fazer Comecei a tocar E comecei a entender melhor O negócio Fui pro Japão No Japão fui trabalhar Na Toyota Injetora de alumínio Fazia Bloco De carro Trabalho pesadíssimo Cheguei no inverno No Japão Eu tenho uma questão Com inverno Muito interessante Depois Ao longo da conversa Vocês vão entender Cheguei lá Nossa Aquela friaca Nunca tinha ficado Mais de uma semana Fora de casa Eu fui pro Japão Sem saber falar japonês É Tinha alguém lá Algum ponto Você tipo assim Eu vou sozinho E é isso aí Não Eu tinha uma prima Que morava lá Que me deu uma força Mas foi assim Muito superficial Praticamente assim Eu cheguei no meu apartamento Era eu Minha mala acabou Não tinha mais nada Não tinha garfo Não tinha faca Não tinha nada 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 E não tinha dinheiro também A ponto de eu colocar Minha mala no meio Do apartamento Que Negócio Ridículo Chorar 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 Até dormir E foi assim Que começou lá E o primeiro O primeiro ano Foi muito difícil Porque Eu não tinha referência Não tinha apoio E voltei com uma Baita depressão Pra casa Quanto tempo você ficou? Acho que a primeira vez Foi dois anos Ah, você foi mais de uma vez? Fui três E voltei Só que Inconscientemente Eu voltei com Baita de know-how Porque eu sempre gostei Muito de trabalho manual E eu tava em casa Lá Fazia Rebarbar peça Pegar peça Ver robô Programar robô Ver injetora Teve um período Que eu trabalhei em injetora De plástico também Isso foi Foi me dando Eu não sabia Na época Mas foi me dando Um negócio E eu estudei Música na Yamaha No Japão Em Yamamatsu E voltei pro Brasil Nossa, arrasado Fiquei um tempo aqui Voltei pro Japão Eu tô pintando você Com a idade Porque é uma coisa Que eu recebo muito Aqui no canal Em quanto tempo eu consigo? Em quanto tempo eu consigo? Então eu fico Pernando assim Pô, você tava com 20 anos 23 e tal Porque tem uma construção É, tem uma construção É uma coisa muito importante A primeira coisa Mais importante Obviamente É o meu conceito Minha opinião Minha Sua visão Minha visão Primeira coisa Você acredita? Se você acredita Não faz diferença nenhuma Todo mundo tá ao seu redor Não faz diferença Porque às vezes Porque cada pessoa Vai te olhar Com uma perspectiva diferente Que eles tem pontos De referência diferentes E fui Fui pro Japão de novo Só que eu já fui Já tinha tocado Já tava martelando o prato Já sabia O que acontecia Meio que acusticamente nele E nessa segunda vez Eu estudei na Yamaha também Só que estudei áudio Na Yamaha Você falou que nesse ponto Que você voltou Que você voltou meio mal Você ficou um tempo aqui Fiquei um tempo aqui Mas você começou a martelar daí já? É Porque o teu primeiro contato De martelação Foi em casa Com o Assim O primeiro prato Que eu martelei Que eu falei assim Eu sei o que eu tô fazendo Foi quando eu voltou Antes um pouquinho Antes de ir pro Japão Entendi Assim que eu cheguei De Presidente Prudente 2000 2001 Eu ponho 2000 2000 como uma data Legal Um marco zero pra mim Foi a segunda vez pro Japão Eu fui a segunda vez pro Japão E aí eu fui trabalhar na Aishin Seiki Que é uma empresa que também faz peças pra Toyota E era injetora de alumínio de novo E aí eu cheguei chegando Que aí eu já manjava tudo Já falava um pouquinho de japonês Você ainda fala japonês? Falo Tô bem destreinado Mas falo Eu falo que nem índio Mas falo Me viro em banco Me viro em qualquer lugar Foi massa E aí Beleza Fui lá Japão Comecei a aprender Tive a oportunidade de fazer curso E apareceu uma oportunidade De eu sair dessa empresa E trabalhar na Enkei Enkei fabrica roda E na Enkei Eu tive a oportunidade De fazer todos os cursos Que existiam Porque eu falava inglês Olha O universo é a minha possibilidade Falar inglês Foi a coisa mais importante Da minha vida Nesse ponto Porque Eu acabei tendo Um acesso limitado Ele fez assim Aí galera A sua volta não falava Não falava Se destacou E pegou as oportunidades O perfil do brasileiro Que mora no Japão Ele Tão pouco fala japonês Ele se Isola em comunidade Que só fala português E quer impor a cultura Sobre a cultura japonesa É Meio ridículo isso Enfim Aí beleza Fiz os cursos Fiz seguros de trabalho Tirei carta de empilhadeira Tudo Tudo Voltei pro Brasil Montei minha oficina Aí já tinha Uma bigorninha lá Um martelo Que não era de martelo a prato Comecei a mandar Um monte de mensagem Pra as fábricas da Turquia Teve algum motivo Pra você voltar pro Brasil Você disse Ah não Minha função aqui acabou Quero voltar pro Brasil E fazer o rolê acontecer Ah Saudade da família É Nossa Rolê Nossa Essa segunda vez Que você foi Você já tava com quantos anos Quando você voltou Quando você passou A oficina Não faço a menor ideia Vamos colocar assim Primeira vez que fui O Pirapão Foi entre 2001 e 2002 Fiquei dois anos Voltei Fiquei uns nove meses Voltei Fiquei dois anos Voltei Aí depois fui de novo pra lá Fiquei mais dois anos E voltei Tá Mais ou menos isso É E aí eu montei a oficina Já conseguia fazer negócio Comecei a mandar carta Pra turma lá na Turquia Ninguém me respondia Carta? Você mandava carta? Carta e mandava E-mail Bem no comecinho do e-mail Não é bem no comecinho Já tava bem avançado Tinha até Orkut Olha E tá E mandava os negócios Ninguém me respondia Um dia um e-mail Voltou Ah você é do Brasil Aqui na Turquia Todo mundo gosta de café brasileiro Tem café brasileiro Em todo quanto é lugar E tal Aqui em Evaré Tem a fábrica da Melita Olha que massa Fui na fábrica da Melita Comprei uma caixa Tipo café à exportação Botei o endereço da fábrica E mandei E foi Por que que eu fiz isso? Na hora Não tinha muito assim Falar assim Vou agradar os caras Sabe assim A felicidade De ter recebido um e-mail Impossível Era tão grande Era uma porta aberta Que eu mandei Ó o luz pequeno Mas tu quis aproveitar o máximo Eu mandei Tipo obrigado por ter me respondido Alguma coisa assim Nunca pensei em querer Tirar alguma coisa Algum proveito disso Mas mandei E vida que segue Modificar A turma começou a entender Já que Eu sabia o que eu tava fazendo Eu comecei a me sentir seguro De cobrar Pelos serviços que eu fazia Comecei a cobrar Comecei a entender Comecei a fazer o negócio Qual é o serviço mesmo Que você faz nessa época? Modificação de prato Modificação acústica Pra ser mais preciso Que eu recebi o prato O cara falava que ele queria modificar Porque Fazia modificação acústica E devolvia pra ele O que é modificação acústica? Você tem o prato Ele tem Uma sonoridade X Ele não tá satisfeito Com aquela sonoridade Porque Ele ganhou o prato E o prato não atende ele Ou porque ele tem O prato guardado lá E ele modificou A percepção Musical dele E aquilo não atende mais As necessidades dele Então Vamos supor O cara tem um ride Que tá parado Faz um tempão na casa dele Ele E mandava pra mim E me falava O que ele queria Ó Eu preciso que esse ride Ele tenha mais definição De os talinhos Da ponta da baqueta E eu gostaria também Que ele fosse mais controlado Que ele não enchiasse tanto O que que dá pra gente fazer? Você sabia como buscar isso? Eu sabia como buscar isso Não era preciso Cometi vários erros Fiz várias cagadas Mas isso foi me levando A saber O que fazer Você trabalhou O que você tinha É E aí beleza Comecei a fazer isso Aí voltei pro Japão Voltei pro Japão Trabalhei mais dois anos lá Naishin só Só que daí Eu já era líder De linha Já pá Fazia tradução Do japonês pro português Sem saber metade das palavras Do japonês Aí galera Era o seguinte Cuidado Todo mundo olha nas mãos Na hora que estiver trabalhando Fica tranquilo Se tiver algum problema Fala assim A produção hoje vai ser essa Vai ser aquilo Vai ser aquilo Mas nem sabia o que o cara tinha falado Pegava e tacava o pau E fazia Depois eu fui melhorando O japonês E eu sei que eu voltei feliz Contente Sorridente De férias De férias pro Brasil Porque eu ganhava muito bem lá Eu trabalhava 12 dias Por mês Por mês Só que eu fazia um negócio Chama Nitchoko Sampan Que é um É um calendário Bagunçado Eu segui o calendário da fábrica Tinha dia que eu trabalhava de dia Ou a noite Ou de dia Ou às vezes no meio período Às vezes eu trabalhava 3 noites Folgava 1 dia Trabalhava 3 dias E folgava 2 E é louco Mas era tipo Full time assim Tipo 6 horas por dia 8 horas por dia 12 12 12 dias 12 horas Eu sempre fazia hora extra Sempre Nunca ninguém me perguntava Se eu queria Já tava certo Que eu sempre ia fazer hora extra E quando tinha mais hora extra Eu fazia mais hora extra E isso foi me educando também Pra eu ter a pegada Que eu tenho hoje Ritmo O ritmo de trabalho Que eu tenho hoje É Levantei pro Brasil de férias Teve a crise internacional Aí teve a tsunami E eu fiquei Eu fiquei aqui E nessa época Eu retomei o trabalho De fazer os pratos E falei Eu vou pra Turquia Eu era dono de um bar De uma casa noturna aqui E eu já não tava legal Queria Meio que sair fora Saí fora Falei Eu vou pra Turquia Não tinha um puto no bolso Eu vou pra Turquia Eu vou pra Turquia Eu vou pra Turquia Eu preciso ir pra Turquia Que eu quero aprender esse negócio Eu vou pra Turquia Não tenho um puto no bolso Liguei pro meu sócio Meu ex-sócio Do bar Francão Tipo, meu pai Francão Bem, eu quero ir pra Turquia Mexer aqueles negócios de prato Você empresta o cartão Pra eu comprar a passagem? Não, passa aqui, Chiquinho Passei lá O cara me deu o cartão Não, assim Vai lá, compra a tua passagem Fui na Leila Que é outra camaradíssima Nossa Amicíssima minha Leila, eu quero comprar Uma passagem pra Turquia Vou lá Vou pra lá Beleza, comprei a passagem E fui pra lá Só que como Eu não sei se era a bandeira Do cartão alguma coisa Eu não conseguia parcelar Então eu tinha que pagar A passagem no vencimento do cartão Fui pra Turquia Cheguei na Turquia Um frio Neve Ah, tá Experiências de neve Me perdi pra chegar No endereço da fábrica Eu sei que eu cheguei No endereço da fábrica A galera te conhecia Pelo café que você enviou Não, nem sabia Quem que era eu Mas eles chegaram A gente respondeu Alguma coisa pelo café Respondeu, agradeceu Eu continuei trocando ideia Pros caras Mas nunca falamos de prato Massa, massa Foi um agradecimento teu Pela troca de ideia e tal Os caras abriram a porta Não Estrangeiro? Que E na fábrica toda Eu só tinha uma pessoa Que falava inglês E eu não falava turco Não que eu fale turco hoje Eu sei medo de palavra Beleza Eu tinha uma jaqueta Com a bandeira da Alemanha Um baita capuz assim A que tava comigo lá Aquela Exatamente aquela Fiz assim Encostei na porta Sentei E neve E fiquei lá na calçada Caraca, tu é tipo Doutor Estranho, tá ligado? Eu fiquei lá Massa Eu levantei Você não tinha pra onde ir? É Eu tô pra daquela Chateado Fui embora pro hotel chateado Nossa, uma chateação Eu lembro até hoje Cheguei na porta do hotel Falei assim Bom Eu vou ficar 10 dias Amanhã eu volto lá Durmi, acordei Voltei lá E sem grana Voltei lá Os caras ficaram puto comigo De eu ficar lá enchendo o saco Que eles resolveram me deixar entrar Entrei Eu fiquei assim Tão maravilhado Com o negócio Que você olhava Mas não enxergava Você tá só sentindo o rolê, né? Eu tava Eu tava tão nervoso Tão aflito Que eu não conseguia ver Eu não conseguia Nada 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 Subi a escada Subi a escada Fui pra parte de cima Que era o escritório E... Eu sei que só o... 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 Falou assim Tá Como eu posso te ajudar Falei assim É... Seria possível comprar Blank Achando já que os caras fossem... Não, beleza Você faz o pedido aí E aí Resumo Vim com um par de chimbal Dois crashes e um ride Só que o Blank, né? Só a chapa Blank é a chapa, tá? De bronze Coloquei na minha mala Voltei feliz da vida pro hotel Fiquei o restante dos dias Todos enfiados no hotel Porque a gente tinha grana pra andar Na cidade Só dando um rolê a pé e tal Voltei pro Brasil Cheguei na oficina Que era no fundo da casa da minha mãe Botei um Blank lá Eu sei pegar um prato Que já existe E modificar Como é que eu vou fazer Esse troço virar um prato? Não tem informação no livro Não tem informação na internet Então hoje tem, né? Tá? Qual era o peso dele? É... Eu lembro que O ride tinha 2,1kg De 21 polegadas Apaguei a luz e fui embora Toquei minha vida Tocar Não dá aula Que é isso aí que tá pagando as cotas Vamos pra cima Aí Um dia Meu telefone toca Chicão O cartão vai vencer Nossa Jesus Cristo Tá bom Vamos lá Vou tentar fazer esses pratos No caminho Pra casa da minha mãe É uma Marretona Assim, ó Do banco Itaú Até a casa da minha mãe É uma reta Na mesma rua Eu passando na frente do banco Itaú Saiu um amigo meu Chicão, tô ligado Que você tá fazendo uns pratos Muito louco Que você vai pra Turquia Agora sabe tudo Não sei o que E tal Tô precisando de um setup inteiro Falei assim Vou fazer o seu setup Vai custar tanto Beleza Tu sacou o dinheiro A gente deu o dinheiro Entrou no Itaú Sacou o dinheiro Me deu o dinheiro Sim Eu desviei o caminho Paguei o franco Sobrou mais uma graninha Botei no bolso Fui lá Falei Beleza Agora vou ter que fazer Esse troço aqui Meu martelo Não era nem esse martelo De martelo a prato Era um martelo Normal Só arredondadinho Dei conta de fazer os pratos Entreguei os pratos pro cara Calma aí Como é que você Deiteu as paradas Não, não Só no martelo Só foi da conformação Tu foi pegando o blank Gastando o braço ali até É, o blank É a chapa já Ah, tá Não, eu tava confundindo com Não, o lingote Tá, pera Não, é a chapa já Eu fui martelando ele Fui ficando no shape Ficou no shape Mais ou menos assim Eu tinha um torno E meia boca lá Que eu tinha inventado E tal Coloquei Uma desgastada Ficou Entreguei pro cara Funcionou Ficou feliz da vida Continuei fazendo As notificações Juntei mais uma grana Tô indo pra Turquia Você consegue me vender Isso, 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 isso Beleza Botei pra lá Botei com duas malas De 30 quilos Pra casa de ver E assim começou a domina E aí eu começava A ir pra lá Trazia o material Na mala e voltava E como a mente não para Eu ia observando E entendendo Martelo, bigorna Tudo de fazer o negócio E aí a mente não para Eu falei assim Não, eu quero aprender A fazer a fundição Do negócio Que é o segredo Eu quero ter controle Do material que eu tava fazendo Porque até então Chegava um material Que a única especificação Que eu pedia Era Diâmetro Você só tinha acesso Até a uma parte do processo É, não Entendi E eu falei Não, eu quero saber a liga Que é Eu quero saber a moleza Do prato E nisso tudo Eu já ia Eu tava estudando Metalologia Estudando, lendo bastante Tava me aprofundando muito Nisso Porque isso acabou Virando meu ganha-pão Eu saí das bandas Eu saí Parei de tocar em bar Parei de tudo E eu comecei a viver daquilo Isso tudo em avaré aqui mesmo Tudo aqui em avaré E comecei a fazer o negócio Muito é grana Eu tava ia pra lá Eu voltava Eu ia pra lá Eu voltava Eu queria fazer a produção aqui Daí nisso entrou o Piero Que é meu sócio Piero A família dele Tinha uma fundição de alumínio Eu falei Eu vou na fundição de alumínio Porque eu vou Descobrir qual é que é o negócio Eu fui lá O tio do Piero na época O Sérgio falou Não, não, não Dois milímetros Não dá Fundir Não dá Não dá E o Piero Não sei se não dá Vamos estudar junto E aí começou aquela Pira Você com o tio dele Não, eu conversei com o tio dele E depois eu conversei com ele Legal E aí o Piero Foi o que abraçou a causa E começou a me ajudar Nessa parte de desenvolvimento fabril Tá, mas até então Era só no artesanalzinho em casa Ô Piero Vamos pra Istambul comigo Bora, vamos E a gente ia pra lá Voltava com quatro malas E voltava e tal Daí chegou uma época Que eu falei assim Velho, a gente não pode mais fazer isso Porque é errado E porque vai dar ruim pra gente A gente vai perder a carga Tá tudo errado Vamos importar Aí eu fui entender Como é que é a importação no Brasil Isso é uma coisa importante E não é muito fácil Pode ser bem detalhista nessa hora Pode ser bem detalhista Importar no Brasil Como é que funciona? Beleza Vou ligar pra um fornecedor na Tuquia Vou mandar um e-mail pra ele Isso, pra qualquer país Qualquer país Legal Preciso dessas peças Assim, 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 assim O cara vai falar Ok, vai custar tanto O frete vai ser tanto E até beleza Só que quando você vai fazer a importação Você não viu o frete O frete você cota Tudo pela sua agência Você tem que ir atrás de uma agência É um despachante aduaneiro Que vai fazer todo o trâmite burocrático Então beleza Fiz o pedido lá O cara passou o valor pra mim Isso indiferente Você ter um CNPJ ou não Não, tem que ter um CNPJ Era obrigatório pra você Importar em um CNPJ É, porque é o seguinte Isso não é um MEI Ou é um CNPJ mesmo? Não, tem que ter um CNPJ Você tem que ter um negócio Chama radar Radar é uma É uma licença Que permite você Operar importação e exportação Tem várias classificações de radar Beleza Aí beleza Aí a gente foi descobrir Isso aí Você vai fazer a importação Você já tem o radar funcionando Você já tem o despachante aduaneiro Que você vai contratar Você tem que ter uma agência de câmbio Que vai fazer os trâmites bancários O cara mandou pra mim o pedido 100 blanks vai custar 1000 dólares Beleza 1000 dólares Eu pego essa invoice Que é a fatura que eles mandam pra mim Mando pro meu despachante E mando pro pessoal do banco O pessoal do banco vai me cobrar uma taxa Por quê? Eu vou pegar esses 1000 dólares Vou entregar na mão deles Pra esse 1000 dólares chegar No exterior Ele vai me cobrar uma taxa sobre isso Eu vou pagar a comissão deles Sim Então você faz esse câmbio Esse câmbio fica registrado E depois você vai juntar esse câmbio No último processo de importação Aí você pega isso aí e fala assim Ó Já paguei o fornecedor O prazo de entrega é tanto Aí o meu agente de carga O meu agente de despachante aduaneiro Vai falar assim Beleza O Felfrete Os caras vão coletar teu prato lá na fábrica O teu blank na fábrica Vai levar pro aeroporto O aeroporto vai colocar num voo O voo vai vir pro Brasil No Brasil A gente vai fazer A nacionalização da carga E depois a gente vai fazer O desembaraço aduaneiro Como que eu pago isso? Imposto Eu não sei se mudou agora Mas na época era 65% De imposto de importação 18% de CMS Aí tinha PIS, COFINS Tinha sindicato dos aduaneiros Tinha um salário mínimo De taxa de desembaraço De taxa de despachante Tinha remoção de carga Armazenagem Depois que eu pagava tudo isso aí Eu podia Ou ir no armazém Fazer a coleta Retirar o que você queria Retirar Isso aqui é um trampo Nossa Animal Ou você pode pedir Pra eles despacharem pra você E você receber lá Que é o outro trampo animal E caro Absurdo Eu sempre ia buscar Você chegou aí Era muita coisa? Hum? Era muita coisa esse pedido Normalmente Quando eu pedia Pra compensar Era de 150kg pra cima Não é uma coisa que transporta Em qualquer lugar Não E o valor de nota Era muito alto Então todos os fretes Ficavam muito altos Porque o frete Obrigatoriamente tem que ter seguro Senão eu nem saio do armazém Entendi E assim eu recebia O meu material aqui Isso toda a parte legal É Aí eu recebia O meu material aqui Pra começar a trabalhar Então eu chegava muito caro E sempre Tudo cotado em dólar Variança no dólar Existem três tipos de canais Quando chegou O seu produto Pode ser canal vermelho Canal amarelo Ou canal verde Canal verde ele passa direto Beleza Canal amarelo Eles vão conferir alguma coisa Canal vermelho você se lascou Que você vai ter que Refazer a documentação Ter alguma coisa irregular E dar um trampo lascado Cada um desses Demora um prazo Específico Pra sair Quanto mais tempo Fica Mais armazenamento Mais taxa Mais dinheiro Vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Isso Porque a minha carga Via por avião Porque o volume Era pequeno Era mais rápido E assim compensava Porque Por navio Demoraria muito mais tempo Quantos dias Pra chegar uma carga de lá Daqui Pra eu ter liberado Na minha mão Quando dava canal verde Uma semana E assim eu começava A trabalhar E fazia minha precificação Baseada em dólar E assim E assim ia Então é É muito complexo É muito cheio de coisa Agora você pega Eu era MEI Eu era MEI E eu não conseguia Fazer importação Aí O domínio começou A crescer 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 Estourei o faturamento Desenquadrei Enquadrei como ME Tive que pagar Imposto retroativo Como MEI Do MEI Como se fosse ME O ME é simples Não chega a ser simples É simples Simples nacional É Aí beleza Simples nacional Começamos a operar Começamos a fazer Fizemos radar Importar Não sei o que Começou a crescer Começou a crescer E tal E tal O dólar começou a ficar alto Começou a ficar difícil Começou a ficar difícil Começou a ficar embaçado O negócio No meio do caminho Mustafa Diril Apareceu na minha vida Quem é Mustafa Diril Você já ouviu falar Da Bizance Da Maynard Ele é o criador Olha que massa Ele me mandou uma mensagem No Facebook E de repente Falei assim Me apareceu um grupo Era eu E mais Três pessoas Todo mundo falando em turco Pessoas Precisando de pessoas Eu falei assim Ele não entendeu nada Aí tinha um tal De Jonas Rilman Que começou a falar inglês Comigo O que esse cara já achou? Como é que o Facebook O que o Mustafa O Mustafa Ele Me encontrou Gostou do trampo Que eu estava fazendo Entendeu uma história Viu que eu estava fazendo Sem suporte nenhum E falou assim O seguinte Vem pra minha casa Vem aqui Fica comigo aqui Eu peguei e fui E lá eu descobri O seguinte O que aconteceu? O Mustafa tem três filhos Nenhum dos três Quer seguir a carreira dele E ele não quer Que os filhos sigam também Porque lá na Turquia Não tem nada de glamour É como se fosse Mais um E é um trabalho Assim É mal visto Vamos dizer assim Né E Ele falou assim Se você aceitar Eu vou te passar Tudo que eu sei Você é o próximo Da minha linha Eu não tenho meus filhos Pra passar Eu vou passar pra você Você está me dizendo Então que o cara Que criou a linha Que é É o meu mestre Projetou É o meu mestre A Bizance Bizance Eu fumo Bizance Bizance Qualquer Ele Ele foi seu mestre Animal E aí eu fui pra lá A gente ficou muito amigo Muito amigo Eu ficava na casa dele Almoçava com ele Jantava com ele Enfim Ficava na fábrica O dia todo Tive acesso a Outras fábricas Tive acesso a O que tem É Por trás da cena Pelas histórias Tem história de fábrica Muito antiga aí Que diz que começou A polêmica Começou o negócio Que faz a mão Que na verdade Não era a mão Mas não É assim Olha isso aqui É assim Isso aqui é daquele jeito Daquele outro Essa técnica é assim Aquela técnica Daquele outro jeito Existe um Existem três coisas Que são assim Bum No mundo dos pratos Em termos de fabricação Fabricação tradicional Turca Urquês E afins Começo da Istambul Começo da Seib Tudo de origem Tudo turco Máquina Martelete mecânico Prensa E Bizance Existe uma história Onde começam os Bizance Até hoje Que é um som Mais moderno Um conceito Diferente Tudo muito diferente A técnica de martelamento Dos pratos É diferente Porque o conceito É diferente É O Mustafa também Ele que criou os 20 Da Paist Olha Sim É Os Pure Alloy Da Mine Desculpa Não sei se você Saber me informar isso Mas ele criava E passava Para os caras É assim A Mine Falou assim Eu preciso competir Eu preciso criar um produto Que Compita com Sebia E Zildian Para entrar no mercado Sim Porque Competir com Paist Eu já compito Entendi Inclusive os dois Têm o mesmo fornecedor De material Eu mesmo Então eu vou fazer um B20 Só que eu não tenho Know-how para fazer Ele não tem know-how Eu preciso até de algum turco Que queira me vender Esse know-how Entendi Aí existe a fábrica Da Mine Na Turquia Que só faz os Bizâncias A Mine Se não me engano É sueca Não é A Mine É Não Alemano A Paist Ela é suíça Suíça Desculpa Perdão Ela é metade suíça Metade alemã Na verdade Os gongos da Paist São todos fabricados Na Alemanha Olha que massa É E beleza E eu fui aprendendo isso E fui entendendo Essa história Fui entendendo a história Do seu Mermet Tamger É Do Mikhail Zildian De Qual é que é As mentiras Que contaram Que era tudo marketing O que que não era E todo um negócio Assim E tipo E aí a fábrica da Mine Na época Não na minha época Foi antes de eu conhecer O Mustafa Eram quatro irmãos Quatro irmãos Quatro primos Resumo da Como Todo Turco Um brigou com o outro Saiu Saiu Ficou um Só comandando lá E os outros Montaram Cada montou Sua fábrica E o Mustafa Foi meio chutado Só que o Mustafa Ele era o cara Do braço O cara Que criava Que sabia Que tava fazendo O resto Entendia Mas era muito mais Do marketing Muito mais do Da venda E tal Mais do Tradição turca E assim começou A minha jornada A hora que eu aprendi Fazer a técnica Do Mustafa Que ele desenvolveu Eu comecei a misturar Tudo aquilo que eu desenvolvi Sozinho Aquilo que eu aprendi Olhando as pessoas A técnica tradicional turca A do Mustafa E fiz a minha Que é uma coisa Muito mais avançada E muito mais rápida Tanto é que É o que eu passei Pros meninos na fábrica É que Pouca gente sabe Mas vem gente Do exterior Estudar comigo Sobre isso Essa experiência que você teve Trabalhando em outras Empresas no Japão Somou Pro seu processo É Porque você tava o tempo todo Mexendo com Algo que tinha a ver Na verdade sim É a base da filosofia Do negócio É Obviamente eu não consigo Implantar Tudo que tá aqui Eu não consigo implantar Porque é custo É treinamento de pessoal Mais que treinamento De pessoal É Filosofia E Toda parte Esquema de organização De fluxo de produção Existe tudo Tudo Tem tudo Só que você tem que educar a pessoa Porque a pessoa Ela não tá acostumada a isso Você tem que explicar pra pessoa Que lixo de plástico é ali Lixo de metal é ali E lixo orgânico é ali Já é uma dificuldade Verdade Como é que eu vou explicar pro cara Se eu pintar minha fábrica inteira Com linhas Que Você Só vai poder andar na linha verde Cara Você vai ver o cara tá na amarela Do outro lado do negócio Debaixo do forno Fazendo assim Então tem toda uma educação Por isso que eu tento trazer Todos os funcionários mais perto Tentar Trazer eles dentro da filosofia Mas é Não é tão fácil assim Porque Tudo tem um limite também Não pode ser algo impositivo Ó Tá aqui Você quer? Porque ele pode não querer Se ele não quiser Tá tudo bem também Desde que ele trabalhe a favor Do resto Pra acontecer direitinho Pra acontecer direito Esses dias Eu chamei todo mundo lá Porque aconteceu uns problemas E eu tava falando de importância Das pessoas Todas as pessoas Na cadeia produtiva Da minha fábrica inteira Do cara que engraxa a máquina Pra pessoa que faz o comercial Pro líder de produção Pro gerente de produção O cara que faz o logo Todas as pessoas Têm a mesma importância Todas Isso me inclui Eu tenho a mesma importância Do cara que Que cada um Faz um trabalho de formiguinha Juntando tudo A gente tem um negócio Ó É isso que a gente oferece Se o cara Que só lá Você fala Ele vai lá Bota o biqueiro na máquina No laminador E faz assim De graxa Se ele não fizer direito O trabalho dele Eu vou destruir o laminador E parar a minha linha De produção inteira Mata Cadê tudo Então Todas as pessoas Têm a mesma importância E todas as pessoas São pessoas E as pessoas A gente olha nos olhos E conversa Assim Não tem ninguém maior Não tem ninguém menor Eu Francisco Sou um funcionário Da domínio Eu sou cobrado Por aquilo que eu faço E eu cobro as pessoas Por aquilo que elas fazem Todo mundo tem liberdade De fazer isso Às vezes Os funcionários As pessoas que estão Do meu lado Têm um pouco De distanciamento Uma questão de respeito Mas não deveria ter É da pessoa Da vivência dela E por aí vai É Enfim É Então eu tento agregar Tento chamar todo mundo junto E vamos E vamos Hoje Na produção Pegando no batente mesmo Eu tô pouco Ainda tô Quando precisa tô lá Mas tô pouco Por quê? Eu tenho confiança Com os meus meninos Eu sabe Eu sei que Eu sei que o Marcos Vai fazer Se não melhor Do que eu fazia Eu sei que o Leonardo Vai iniciar todo mundo lá Vai fazer E vai Por quê? É de conversar De trazer perto De Sabe De valorizar É a família E isso é uma coisa Muito importante Isso é O alicerce Pra gente conseguir Ter a empresa sólida É O papo reto De conversar Eu nunca vou saber Se tem alguma coisa errada Se eu não der abertura Pra um funcionário Que tá trabalhando Naquela posição Vim me falar Como é que eu vou arrumar aquilo Eu não tô trabalhando lá E eu não posso nem falar assim Ó Faz daquele outro jeito Forno mesmo Eu trabalhei pouco no forno Na fábrica nova Eu nunca trabalhei no forno Eu acho que nessa fábrica nova Eu nunca trabalhei na laminação Como é que eu vou falar pro cara Ó Egue mais o braço Pra bater o blank aqui Porque senão Você vai quebrar o blank Eu tenho que ouvir deles Eu tenho que ouvir E eu tenho que Tomar medidas Pra que torne cada vez Mais fácil O trabalho deles Você ouve quem tá No campo de batalha, né? Eles vão me falar Um monte de coisa Eu não posso atender tudo Não posso Porque eu Me esbarro em outras coisas Às vezes Norma Segurança Às vezes Em financeiro Normalmente é financeiro Mas eu tô ouvindo Eu tô registrando Uma hora A hora que der Eu vou fazer E são muitas coisas Então o gerenciamento De todo esse monte de informação É complicado Então É Esse é o alicerce De tudo aquilo Que a gente vai construindo Devagarzinho E O Japão me deu A calma A visão E a filosofia A calma A visão E a filosofia O que que engloba Essa filosofia É Como eu vou tratar Meu próximo Como eu vou me tratar Antes de tratar o próximo Porque se você não se trata bem Se quando você vai fazer Sua oração Lá Não sei se Pessoal Você vai fazer sua oração Você vai agradecer O seu dia Vai fazer qualquer coisa Você Primeiro lugar Obrigado a mim Porque se não existisse eu Nada mais existiria Então obrigado a mim É Saúde primeiro A mim Agora sim A você Porque se eu não tiver Bem de saúde Como é que eu posso te amparar Se eu não tiver Bem aqui Como é que eu posso Te fortalecer Te dar um Se eu não tiver Calmo Como é que eu vou falar Porra cara Calma aí mano Calma Porra Não dá Então primeiro eu Sabe Você tem que ter Consciência Da sua mente E do seu corpo Pra depois você conseguir Transpassar isso Pro Pro próximo Pra depois você conseguir Passar isso Pra uma equipe Pra depois Você colher o resultado Não é De um dia pro outro É um De cada vez Só complementando A pergunta Esse papo filosófico Vira um papo filosófico Eu adoro Pra você conseguir Andar É Um passo De cada vez Existe um Famoso Filósofo Russo Que Falava sempre assim Meia antes Sapato depois E é calma velho Uma coisa de cada vez Entendeu É Hoje Seu filósofo É assim Ó Representante comercial Um em cada cidade Vão sair vendendo Domene Não Eu quero ter Uma escalada Controlada Eu quero saber Pra quem eu tô vendendo Por que que eu tô vendendo Como que eu tô vendendo O quanto eu tô vendendo Se tá dentro da filosofia De mais proximidade Olhar no olho De saber qual é que é De sabe De ter energia Nesse lance Sabe De porra E principalmente Como é que eu cresço Com todo esse monte de coisa Que tá acontecendo Que são muitas pessoas Muitas coisas acontecendo Na fábrica De forma ordenada Pra não virar um caos Porque eu podia vender Sei lá 400 toneladas Eu tenho a capacidade De uma tonelada e meia Como é que eu tendo Todo mundo Aí eu vou contratar Um monte de gente Fazer uma expansão Na fábrica E entregar algum lixo O produto final Chega Um lixo É Né É O que eu percebi Você falando Chico Que eu entendi Nesse assunto Porque O Japão foi De sistema importância Pra sua base De sistema importância Especialmente Você falou Da calma Visão E filosofia É Se você leva isso No tratamento Com as pessoas E numa equipe Não tem como guerra Você só vai acabar Tratando pessoas Que querem a mesma coisa É Porque o cara Que não quer Ele se afasta Essa parada Eu acho que não existe Provavelmente Isso aí É por causa Da minha criação Também Mas assim No ponto de vista Impositivo Ele Conquista coisas O ponto de vista Que não é impositivo Ele conquista Muito mais coisas Mas leva muito mais tempo E você tem Muito mais durabilidade Porque você tem Um Um caminho reto Você não faz isso aqui É Você faz isso aqui Exato Entendi É Você chegar na fábrica Eu faço Você é um cuzão agora Vou chegar na fábrica Faz o negócio ali agora Faz o negócio ali agora Que era pra você ter feito Quinze peças Você fez duas Faz agora Vou virar as cotas Vou sair A mãe vai falar Faz quinze peças Você fez quatro Porra Tô te pagando Pô velho Tá acontecendo alguma coisa Por que que você só fez Quatro peças Tá acontecendo alguma coisa Que eu possa te ajudar Vamos entender O que tá acontecendo Porque as vezes O que tá acontecendo Não tem nada a ver Com produção É Às vezes o cara Não tem aptidão Pra fazer aquilo E tá tudo certo também Mesmo eu tendo Contratado ele Pra fazer aquilo Achando que ele tinha aptidão E no momento que eu Contratei ele tinha aptidão E depois ele não tem mais Alguma coisa aconteceu Beleza Onde eu posso usar você Qual que é a melhor forma De usar você Como que é o seu temperamento Você é explosivo Ah você é lerdão Você demora Você pensa demais Pra fazer umas coisas Beleza Você não é inútil Você não é menos Você é você Como que eu uso você Em prol disso tudo Ah tá Você não pode mais ficar Na laminação Eu acho que eu vou colocar Você no escritório Aí tá o cara Que tá na laminação Que ele faz assim Nossa tem 332 riscos Nessa peça Eu vou deixar a laminação Ou não Eu vou botar ele no logo Porque ele vai ter que olhar Os detalhes Porque ele tem que ser cuidadoso Você enxerga na tua equipe Pelo que você tá falando O melhor que cada um Pode exercer na função Que ele precisa É todo mundo Todo mundo Porque você já passou Por elas todas Então você tem a facilidade Todo mundo E eu sou muito aberto Da minha ouvida Das pessoas Isso Entendeu E como eu não tô mais Inserido de fato Dentro da produção O Leonardo e o Pierro Os dois são meus olhos Eles vêm falando Eu acho que Lá na fundição Acho que a gente podia Fazer um rodízio assim Porque vai aliviar um pouco mais E tal Beleza Vamos implantar Vamos fazer Vamos ver qual é o resultado Como é que dá Dá um número Como é que tá a pessoa E aí beleza Tudo bem Como é que você tá hoje Tá legal Ah não dá Porque a gente roda Dois dias de fundição direto Depois fica exaustivo Beleza Que a gente pode fazer Pra diminuir isso Existe um negócio Que é tradicional Das pessoas Que Chão de fábrica Que chama Insalubridade O cara vai trabalhar E fala Eu quero ganhar insalubridade Mano Insalubridade É quando você tá Perdendo a sua vida E você ganha Um pouquinho a mais Pela sua vida Que você tá perdendo Qual que é a filosofia nossa Beleza Ali é insalubre O que que eu posso Colocar de equipamento De segurança E qual sistema De trabalho Eu posso implantar Pra que isso não exista Vamos implantar Não é uma margem Não ter né É não ter Entendi Faz muito mais sentido Você tá usando luva Você tá usando Mangote Você tá usando Capacete Você tá usando Protetor auricular Você tá usando Óculos de proteção Você tá usando Bota de segurança Você tá usando Calço de saio Você tá usando Avental luminizado Você tá usando Tenais Cabo cumprido Você tá usando Pra você não perder Sua vida Pra você não se machucar Insalubridade Oi? Tudo errado Né? Então É Consigo Eu deco Minha fábrica Inteira Assim não Vamos de cada vez Vamos de acordo Que o meu bolso dá Que o meu conhecimento dá E quando eu não tenho conhecimento A gente vai atrás De conhecimento Vai atrás de pessoas Que sabem Alguma coisa específica Que eu não sei Eu não sei tudo Eu malemar Sei o que eu sei Entendeu? Então a gente tenta sempre ser Amanhã eu quero ser melhor Do que eu sou hoje É isso É o foco Esse é o foco É o foco da empresa Amanhã a empresa tem que entregar Alguma coisa melhor Do que ela tá entregando hoje Então a gente olha Olha de forma geral Tudo É E lá Artistas A gente tava falando Artistas A gente tava falando A gente Eu entrei na parte do Japão Mas você tava falando Antes de Do que você aprendeu Lá fora E aí a gente parou ali Porque você começou a falar Com o que você aprendeu Com o teu mestre E tal E aí eu perguntei do Japão É Então O que eu aprendi lá fora? Você diz Turquia? Não Você falou que Você ficou um tempo Na casa dele lá Ah Eu fiquei um pouco Na casa dele Daí eu vim pra cá Comecei a comprar Material dele Comecei a comprar Umas coisas já Pré-marteladas dele E foi Aí Surgiu a possibilidade De montar a fábrica aqui Quem veio De lá pra cá Pra me ajudar A montar a fábrica Gustafá Cara Onde você vê isso? Ele veio aqui Ficou dois meses Em casa Montou Montou a fundição Montou tudo Fizemos todos os equipamentos Fizemos tudo Tudo Rodamos a primeira laminação Aí tive o problema societário E desandou tudo E aí foi Então aquilo que eu tô falando Você tem que ter certeza Daquilo que você quer E vai um peço De cada vez Nada é impossível As coisas podem demorar Mais tempo A nível de De fabricação Você acha É porque Eu vejo que Muitos do Brasil Muitos baterais Te acompanham E tal A gente enxerga muito O que tá lá fora E esquece de olhar O que tá no nosso terreno Sim Até pelo instinto comparativo Que a gente já tem De nascença Então tipo O gringo é melhor O gringo toca mais O equipamento Do gringo é melhor Eles têm mais facilidade E eu não curto Eu particularmente É a minha opinião Eu não curto essa parada Se ele consegue fazer Ele sangra Ele caga Ele mija Eu também consigo As oportunidades Podem ser apresentadas De formas diferentes Mas eu posso fazer meu gasto O que eu tô aqui Enrolei pra cá Uma pergunta é o seguinte O que o cara procura Lá fora A nível de prato Ele consegue encontrar Aqui dentro Consegue Porque a base Por exemplo Do Bidense Você falou agora Tá contigo O cara veio aqui com você Então E a galera fala muito É assim É um assunto delicado Mas como eu não tô nem aí Eu vou falar É assim Você sabe por que Os pratos em B8 Que a gente tem aqui A gente tem pratos bons em B8 Aqui no Brasil Mas a grande maioria É um lixo Porque o consumidor Tá cagando pro som O consumidor quer preço Por isso que é um lixo Por isso que é um lixo Porque é um processo Pra ser bem feito Vamos falar em Preço E valor Coisa diferente Completamente diferente Se você for equalizar O preço ou o valor Você vai ter Um negócio mais plausível Então O prato B8 No Brasil Ele é um lixo Porque a turma Só pensa em preço Enquanto a partir Das fábricas Que fabricam Só pensam em dinheiro Estão cagando pro som E a minha filosofia É o que importa é o som O que importa é o som Para tudo Tá Tira logo Tira domene Tira zildia Esquece tudo O que importa é o som Se o seu som Aquele prato de latão Que tava jogado no lixo Do vizinho seu É importante É bom pra você Te ajuda a se expressar Aquele prato Ele tem um valor Incalculável Ele é melhor Ou pior que um Mano Ele é melhor Ou pior que um domene Como é que eu vou avaliar isso É impalpável É individual É muito pessoal isso Você entendeu E esse tipo de valor Que é importante Isso é valor Agora beleza O preço já é outra coisa Você vai pagar 3.500 reais no ride Ou você vai pagar 1.500 reais no ride Ou você vai pagar 350 reais no ride O que cada um Desses rides Vai te entregar Acusticamente Agora Existe Uma satisfação Individual De adquirir Alguma coisa Eu gostaria Sou fã Demais Da Ludwig Eu quero uma vista light De on board Eu quero Eu quero Não tá Mas o rubinho Da Fischer Faz igual É o mesmo som Mas não é uma Ludwig Eu vou comprar Eu quero comprar Eu vou ficar feliz Eu quero me agradar Tô cagando pra você Eu quero comprar Eu vou comprar Aí é satisfação pessoal Top É isso É isso A gente fala disso Agora Eu preciso Dessa acústica Não tem mais marca Não tem mais cor Não tem mais tipo de martelamento Voltei pro prato Não tem mais martelamento Não tem mais usinagem Não tem mais peso Não tem mais cúpula Não tem mais material Eu quero Esse som Som É som Ponto Tó Quanto custou? Voltou naquele valor incalculável Que eu tô te entregando O som que você quer Valor Som Preço É Agora não Eu quero um crash brilhante Com explosão Com volume Com Lindo Beleza Tá no mesmo lugar Só que você já tá escolhendo algumas coisinhas ali Quer dizer O som importa Mas se ele não for brilhante Talvez você não fique com seus olhos brilhantes Porque você tá unindo duas coisas A acústica Com sua vontade de adquirir alguma coisa Porque alguém Formou Erradamente a sua opinião E disse que Um prato grosso e pesado Ele dura muito mais Pra um baterista de rock Do que um prato fino E você aprendeu isso E você internalizou isso Isso pra você É uma verdade Nada do que eu disser pra você Vai te mudar Como se fosse uma criança É uma criança na verdade É Então agora você pega esse mundo de prato Que não tem informação A quantidade de informação E deformação de base De Errada Que todo mundo veio trazendo assim Aí chega o Francisquinho E fala uma coisa Que é O contrário Daquilo que todo mundo ouviu o tempo todo É muito conflitante E quando eu falo que eu ofereço Eu não ofereço nada igual a ninguém Eu ofereço aquilo que eu faço Que pode ser parecido com isso Ou com aquilo Mas se você for comparar um com o outro Ó Eu queria que você fizesse uma réplica Do K-Custom Bom Quer ver essa pergunta já Nas stories da Bom Se você quer exatamente O som de um K-Custom Eu aconselho você a comprar um K-Custom Porque eu não vou ter o som do K-Custom Quem vai ter o som do K-Custom É um K-Custom aí Ó Eu quero Ó Pegada do Marvin tocando E essa batera Esse cara aí Esse cara aí O Dudu grava pra mim igual o Marvin Ó É Picasso Faz um favor pra mim Você pode pintar um quadro Igualzinho o Van Gogh? Entendeu as comparações? Entendi É isso Chega a ser É ridículo Sim Mas ao mesmo tempo Acontece o tempo todo Sim Então como é que você faz? Como é que você dribla essa situação toda? Aí tem todo o lance de mercado, né? Voltando a falar nos B8 lá B8 é maior ou pior que B20? Nem melhor Nem pior É só B8 É diferente A gente no Brasil acha que é ruim Porque todo mundo ofereceu lixo o tempo todo Porque teve um processo que teve que diminuir, 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 diminuir Menos processos, menos processos, menos processos Até poder entregar preço Aí ficou um lixo Pro consumidor final poder comprar Agora Se você trabalha um B8 Bem trabalhado Com alguns processos Que vai te resultar acusticamente Positivamente O som O som? Que é o final Você tá falando de instrumento musical, gente Pelo amor de Deus Instrumento musical Você faz música Som Se fosse Enfim Aí você olha lá E você fala assim Tá O B8 que eu tenho aqui no Brasil É o mesmo B8 que eu tenho na Alemanha Por que esse aqui é um lixo E esse aqui é animal Se é o mesmo B8 É o mesmo B8 Processos Agora Vou falar de domênio Eu tô colocando um processo novo Quais processos eu tenho na domênio hoje? Em termos de prato De forma genérica Eu tenho Um processo De fundição e laminação Mais limpo que na Turquia Por causa do meu processo em si Tem limpeza de lingote Eu uso gás Ecologicamente correto Tem mais eficiência Mais limpo Tá Mas o mesmo processo turco Ponto A base Aí eu tenho Martelamento 100% manual O Marquinho O Marquinho Leonardo Ficou de inteiro lá martelando Para fazer o prato 100% martelado à mão Me dá uma acústica Som Eu tenho Um martelete mecânico Que você conduz o prato No martelete mecânico E você tem um resultado acústico Muito parecido com O Bizance por exemplo Não é martelado na mão É martelado no martelete mecânico Eu tenho um resultado muito parecido Com o martelamento manual Só que ainda assim Um pouco diferente Ele é um pouquinho mais picante Em função do impacto Dos martelos e tudo mais Dois processos Dois resultados acústicos Eu tenho uma prensa lá agora Eu tiro o prato Enfio na prensa Cláu Opa Acustom Eu tenho Eu faço Agora Eu vou falar que O meu processo de desenvolvimento tecnológico Usando uma prensa É pior do que o martelado 100% à mão? Dá menos trabalho que o martelado 100% à mão? Não Ele me dá um resultado acústico diferente Isso é um processo diferente Não é melhor Não é pior Não dá mais trabalho Nem menos trabalho Tudo bem Eu tenho uma capacidade produtiva Muito maior prensando Mas e o desenvolvimento disso tudo? Não tinha um engenheiro que chegou assim Ó O projeto é esse aqui Você vai lá comprar na loja e faz Tive que desenvolver Tive que comprar maquinário Tive que Criar projeto Tive que estragar prato Tive que estragar molde Tive que Fazer acordo com um monte de pessoa Pra ter esse desenvolvimento Porque de novo Pra mim Eu sou pequeno Não é tangível Então eu tenho que fazer minhas gambiarra Pra conseguir fazer o negócio acontecer E assim vai Ah É Pré-martelamento do blank No martelo mecânico E depois prensa Beleza, dá pra fazer HH HHX Aliás HHX A VDIS A A A CUSTOM Beleza, é tudo assim É pior ou melhor? Não, é diferente Entendi E nisso, já respondendo aquela tua pergunta Eu tenho todos esses processos na fábrica Então a minha fábrica é muito mais completa que Zildia É muito mais completa que Sabia E é muito mais completa que as marcas turcas Porque eu tenho todos os processos Dentro da minha fábrica No Brasil No Brasil Em Avaré Acessível Todo mundo pode ter acesso Tá Eu sou a única pessoa no mundo Maluco Que outra pessoa pode ligar E falar assim Eu quero meu prato acusticamente Assim, 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 assim Eu vou lá e faço Ninguém mais faz Não, mas se você faz isso Qualquer pessoa que quiser Eu faço o projeto Qualquer um tem acesso O começo da Domene Foi assim Só que aí todo mundo queria a mesma coisa Queria a mesma coisa Queria a mesma coisa Queria a mesma coisa Comecei a achar um padrão Começou Eu comecei a fazer série Agora se O Marvin chega pra mim e fala Eu quero um stack Com som De catraca de bicicleta Beleza, a gente desenvolve Preciso o Joãozinho da Skinner Me ligar e falar Que quer um stack Com som de catraca de bicicleta De 18 marchas Eu vou fazer também Animal Então é Todo mundo tem acesso Eu Eu conversei com o Bruno Logo no começo Que Você acompanha muitas marcas No Instagram No YouTube ali E aí um dia Eu tava passando Acompanhando vocês há um tempo já E apareceu a história Do momento de você Conversando com o pessoal Caralho Nunca vi Alguém lá da Zildia Ou de outras marcas Gringas Pode ter acontecido Eu não posso ter visto Não é uma regra Mas com essa liberdade De pergunta Resposta De você poder perguntar E responder Eu acho cara Que a partir do momento Que você vai crescendo E eu conversando com você Eu sinto que isso não vai acontecer Eu espero que não aconteça Que é que as pessoas Vão criando esse espaço Do consumidor final Pro cara que cria Que vai acontecer Não vai ter como você Tá o tempo todo ali Mas eu acho que Vai acontecer Mas eu acho que vai acontecer De uma forma controlada Não a ponto De eu desaparecer Sim É a ponto talvez De eu ficar um período Fora Mas voltar É o que tem acontecido Na Domene Sim, sim Porque Nossa projeção De crescimento Acaba fazendo com que Eu fique muito Sobrecarregado de tarefa Então eu não posso Estar o tempo todo Fazendo isso Mas aí a gente Coloca a cara Do rapaz bonito ali Do Bruno Ou às vezes A Mari fala Alguma coisa também De repente Você vai aparecer lá Falando Tô invadindo o Instagram Aqui e tal Manda aí O que vocês querem saber De bater aqui Eu vou falar com vocês Isso é muito Muito diferente É Porque eu não quero Que seja algo superficial Estava rolando Um estudo Esses tempos Quando eu comecei A vir pra internet Que todas as marcas Estão humanizando O Como conversar Com o público Porque as pessoas Especialmente com a pandemia Elas foram obrigadas A se afastar Por algo maior Que elas Então a partir do momento Que você pega uma marca E você lidar Com uma pessoa na marca Esquece o O símbolozinho Sim Torna uma conexão Muito mais forte E foi essa parte Que eu senti Caraca Pô Tem a marca Domene Animal Ponto final Mas tem um cara Falando comigo Não tem a propaganda Não tem um artista Absurdo Que não fala pra mim Ele fala De forma geral Isso foi uma coisa Muito fácil De fazer Porque isso faz Perda da filosofia Sempre foi assim Da tua base Da base Sempre foi assim Animal Animal É Você ia começar A falar muito sobre artista Então Não Artistas Que tem tudo a ver Agora com o que a gente Tá falando Show Que O artista do Domene Ele não é obrigado A usar só o Domene Nossa Isso aí Muito foda Eu não vou encher O seu saco Tá aparecendo um Negócio ali De outra marca Não A gente tem realidade De Brasil A gente tem realidade De cachê de músico A gente tem realidade De Corre Ninguém é artista Fadão Que ganha Milhões Pô A gente é músico Rala todo dia Cada dia a gente vai lá Pra ganhar o pão No final do mês Tá tudo certo Entendeu Tem uma graninha guardada Sabe Tá legal Então Você tá aqui Conversando comigo Aí liga alguém Tem uma gravação Pra você fazer Lá em Manaus Não tem Não tem bagagem Passagem que eu arranjei Pra você Você vai ganhar Sei lá Milão Pra fazer uma gravação Você vai Você vai Montar no avião Você vai pra lá E você vai usar O line up Que tiver lá Pode ser qualquer marca Agora Eu vou te encher o saco Porque você vai ganhar Teu pão lá E você Se você levar Se o setup de prato Você ia gastar mais Do que você ia ganhar lá Por quê? Tu tá lidando com a realidade Que é o que a gente tem aqui, cara Tô tocando Chicão Ó, eu preciso desse som aqui Agora eu não tenho Você vai parar de usar O som que você usa Porque eu não tenho E você é meu artista Não Continua usando lá Como é que é esse negócio aí Vamos desenvolver? Desenvolvi Ficou bom Tá legal Dá pra gente substituir Beleza Aí você usa o meu Então se alguém olhar Um artista do Do Domene E tiver um Domene lá Vai todo mundo ter certeza Que o Domene tá lá Porque o cara quer que esteja lá Alguns artistas Não funcionam assim Esses artistas Que não funcionam assim Eles saem automático Porque Não faz parte do rolo Faz parte da filosofia Ele vai caindo Ninguém manda embora Ninguém pede pra sair Ele simplesmente Vai Como é essa sua filosofia A nível De um artista Que futuramente Quer vir Estar com o Domene Porque da forma que você fala É uma coisa muito aberta É natural É muito aberta É natural Uma coisa que eu achei Muito legal lá Que não tem a ver Com números totalmente Não tem a ver com Tocabilidade Tem a ver com a pessoa Que faz parte da filosofia Da visão É assim ó A gente recebe Muita pergunta Muita coisa De muita gente Querendo ser Artista Parceiro Endorse Já me acredito Que isso é Desculpa te deu Você sente que Tem mais um impulso De ter alguma coisa Mais acessível Ou que tem Não Todo mundo quer Prato de graça É É isso que eu ia falar É isso que eu ia falar É porque tem três pontos Que eu enxergo Tem o cara Que quer o prato de graça Tem o cara Que ele quer Só falar que tem Esse também Eu tenho Mas e aí cara Como é que é Eu tenho É mais pros outros Do que pra ele E tem o cara Que realmente O que que eu posso fazer O que que eu posso agregar Esse cara É um potencial Artista Domene Você não é A Domene Não é uma relação comercial Legal Ela torna-se Uma relação comercial É uma coisa extra Que se não der certo Também é uma relação comercial Mas amizade E o desenvolvimento Fica Que é um desenvolvimento Se você tá me ajudando A desenvolver um produto Isso é eternizado Você tá inserido Dentro da minha história E como a gente tá inserido Dentro da história Da música brasileira Você tá inserido Dentro da história Da música brasileira Ponto Então assim Perfil 1 O cara pega Faz um Um release Ele só troca o nome Da empresa E as vezes Ele manda um release Pra você Esquecendo De trocar o nome Da empresa Demais Vários? Vários Nossa O Dudu fez É que é mentira Aí É O pior que tu deixou Com uma interrogação Será que eu fiz merda? Não Eu também Fiquei 3 vezes E outra coisa Segundo perfil O cara que fala assim E aí Vocês estão acertando Parceiros? E aí Vamos fechar uma parceria? Nunca será Eu achei um post Interessante Falando Vamos tomar um café Primeiro Vamos se conhecer Vamos ver Qual é que é Eu quero saber Quem que é você? Por que que você tá Qual a conexão Que a gente pode ter? Por que que você veio Falar comigo? Eu quero saber Por que você veio Falar comigo? Duas pessoas Não é aleatório Se for aleatório Que uma só Quer tirar vantagem Da outra Já vai dar ruim Pode ser que aconteça Mas vai dar ruim E as duas pessoas Têm que ter consciência Que vai dar ruim O tempo mostra né O tempo mostra Beleza Quem é você? O que que você faz? Ah Eu toco bateria Poxa Eu faço prato Olha que legal Né? E aí Que estilo você toca? Ah Tô criando uns negócios Diferentes aqui e tal Eu faço um som assim Meio de lata Com Um som de Vassoura varrendo E tal Ah Que legal velho E aí? Conta mais Como é que é? Qual as dificuldades Que você sente aí? Ah Difícil achar produto né Porque eu tenho que pegar A panela Que era da minha avó E colocar junto com O pedal da bicicleta Do meu tio Aqui Pra conseguir dar esse som aqui E aí A vassoura velho Minha mãe briga comigo Que toda hora Eu tenho que desarrachar A vassoura dela Colocar a vassoura aqui E colocar Esse pedaço de lata Em cima Pra dar o som que eu quero Porra Beleza Como é que é isso aí Vamos tentar fazer Alguma coisa Porra É isso Uma construção É isso Ou não Não Toco e tal Sandro Hayek Domaine Symbols Agora Ei Sandro Qual é que é? Não Não Eu preciso desse som assim Pra que fazer isso aqui Pá Porque a hora que vai tocar Por causa do harmônico Por causa da cúpula E Eu acho que esse line up Assim Dessa forma É um desenvolvimento Não é desenvolvimento Individual dele É um desenvolvimento Que vai ficar Pra outras pessoas Usufruírem desse desenvolvimento Dentro de ideias específicas Nichos É Frevo Raide Augusto Silva Baita batera E daí? Existem vários Baita batera no mundo O cara toca frevo O cara é brazuca O cara toca pra caramba O cara é gente boa O cara conversa bem O cara virou meu amigo A gente começou uma conversa Quando ele tinha Uma proposta de endorsement Da Paist Aleatório Eu tava Eu tava Com uma cerveja na cabeça ainda Na Tipo Music Vamos e aí Gusto Não sei o que Não Legal seu trabalho Velho Tá Pai Vou gostar Com alguma marca E não E aí Qual é que é Essa história do frevo O que que você precisa Velho Porque assim O frevo não nasceu Na bateria O frevo nasceu na rua Qual que é a linguagem Que ele usou Pra trazer o frevo Pra bateria Por que que ele precisa De um ride assim Como é que a gente pode Incorporar isso Pra deixar o negócio A história Poxa Fizemos um frevo ride Você vai lá No passo do frevo Tá lá O prato Tá inserido Dentro da história Do frevo Isso é importância Isso é um artista Ah Porque eu toco Pra 48 mil pessoas Todos os dias Eu falei Tá E daí O Joãozinho O Joãozinho Dá aula Pra 30 alunos Bateristas Que ele tá formando Porque ele é formador De opinião Porque ele é um cara Honesto Porque ele é um cara Que conversa bem Porque é um cara Que ensina a música bem Porque é um cara Que ensina pro menino Que ele não pode jogar A bala de chiclete Ou papel da bala No chão Ele tem que jogar no lixo Porque ele ensina Pro menino também Não importa Não precisa trocar cruzado Se você não quiser Você pode tocar assim Você pode tocar assim Ah não É tradicional Ó É assim que é o tradicional Ele nasceu assim Ele funciona assim Mas se você quiser tocar assim Tá tudo bem também E é assim que funciona Vamos ver Ó Isso aqui é um piano Ó Se liga no piano Ah piano Ó A professora Dá aula de piano também É legal Ah beleza Passou uns anos O cara é pianista Esse Joãozinho Tem muito mais chance De ser um Dr. Domene Do que O cara que toca Pra 35 mil pessoas Todos os dias Você acredita que essa É Isso é só uma visão A nível Comercial De trampo De ser bom pra marca Tá Ou tem mais a ver Com a filosofia Só pra te perguntar isso Porque É utopia Que chama isso Fala um pouco mais É utopia É É isso que eu Que eu Que eu gostaria Acontecesse comigo E é isso que eu tento trazer Pra dentro da empresa Entendi Pra que isso reverbere Pra outras pessoas Entendi É obviamente isso Da minha utopia Da minha vontade 10% reverbera Porque nem todas as pessoas São assim E você tem que fazer Acordos comerciais Tem outras coisas Arrolando Que você tem que fazer Mas se eu tô conseguindo Reverberar 0,3% Da minha vontade Pra outras pessoas Já valeu a pena Eu falei essa pergunta Porque é uma coisa Que eu sempre pensava O seguinte O cara tem uma marca Uma marca apoiando ele Correndo junto com ele Trampando junto com ele Não é trabalhando para ele Não É trampando junto com ele E o cara que vai tocar Num show Pra 48 mil pessoas O que será que A nível da marca Pensando Com pensamento ignorante Falando aqui Pode até falar besteira Alheio O que O cara tá na marca Lá Tô tocando Sei lá Num Rock in Rio E tem 250 mil pessoas Pau 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 A marca tá animal A marca tá sendo vista Por 250 mil pessoas Eu vou poder falar Pra minha mãe Quais delas Quais delas São bateras Enquanto eu tô Num nicho fechado É mas é isso Então fez sentido Aconteceu uma vez A gente teve uma reunião Foi eu e o Piero Murilo A gente foi pra uma reunião No SBT Olha massa Devemos set de prata No palco Vamos citar nomes O cara pegou Tocou Depois a gente foi pro Perfeitório Tinha uma outra dupla Tocando também Ó É o seguinte A proposta é essa daqui O que a gente pode hoje Eu vou te dar o setup Setup por um ano Então eu quero Eu quero aparecer Em todos os shows Eu quero foto Eu quero assim Assim, assim, assim E... Mas eu toco Pra 35 mil pessoas Passar bem O dinheiro não é o fim O dinheiro é o meio E quando o cara toca É muito importante pra mim Eu acho legal pra caramba Quando o cara vai tocar Pra 35 mil pessoas Vai tocar um Rock in Rio Vai tocar um Sei lá Um Vakim Vou tocar no Vakim Porra Beleza E... É legal Porra É fantástico Fecharia uma parceria Em função disso Em função da visibilidade Mas não é Não é só isso E às vezes o mais interessante São os músicos Que vão tocar no festival Ver o cara os meus pratos Uma banda chama Mirath Banda tunisiana Metade francesa O Batero O Morgan Que prato é esse? Domene Beleza Fiz um setup e levei pra ele Ele foi Endorse o Domene Por muito tempo Chegou a pandemia O Morgan falou Domene Você me desculpa Cara A gente tá passando Dificuldade aqui Tô sem show Já faz um ano Preciso pôr Não dou aula Não tô fazendo nada Preciso pôr comida O pessoal me fez Uma proposta De me pagar Um salário por mês E eu vou fazer Uma série De workshop Vou receber cachê Por esses workshops E eu tô precisando Falei tchau Vai Entendeu? E o cara tava tocando Pra um público Grande O cara tinha uma filosofia Top Por isso que ele teve Esse respeito Ó Está acontecendo isso O que a gente pode fazer? É respeito Agora Se você fecha uma parceria Comercial apenas O cara fala assim Não tô rescindindo um contrato Acabou Olha que coisa aliviana Olha que coisa Não é isso que eu quero Todas as pessoas Que são artistas Do nomênio hoje Tem uma história comigo Todas elas Inclui você Todas elas A gente tá se conhecendo Hoje Mas a história Já aconteceu lá atrás Porque eu curto Tua banda Porque Ouvi o Bruno Falar pra caramba Comecei a observar Quem é você Como que você fala Com seu público Agora eu vou patrocinar Um baterista Ou N pessoa Enfim Não importa quem Que não cuida Da própria carreira Não vou Eu não vou Sinto muito Cara A gente sempre tem um Eu acho muito Leviando E tem toda a vez Que a gente tá conversando agora A forma que o cara Enxerga ser músico No Brasil Ao ponto de levar A zoeira até de batera Não é músico É por isso que todo mundo fala Que batera É Exatamente Que músico Não é profissão Exatamente Exatamente isso E eu lembro Que aconteceu muitas vezes comigo E é uma coisa que eu pintei muito E teve muito a ver Quando você falou do seu pai De você Mano Eu não acredito nisso E é isso Tá ligado Que eu tinha uma tia Que sempre que me encontrava Ela falava assim Filho Você tá ganhando dinheiro com isso E eu pensava assim Cara Nunca perguntou Se eu tô feliz com isso É muito diferente Exatamente Tá ligado Valor É muito diferente E aí Eu comecei a entender E quando você falou isso aqui agora Conversando com você Como autoridade Nesse tipo Nessa questão Confirma mais do que eu acredito Que tipo assim Se você não se enxerga Como uma empresa E eu não tô falando Você ser um cara absurdo em tudo Mas você tem uma ética ali Uma filosofia do seu trabalho Tá ligado De crescimento Onde você tá investindo E você cada vez mais Pra cada vez chegar mais longe Onde é que você vai parar com isso? Porque a gente sabe cara Eu sempre falo assim Cara Eu falo que a gente Tem uma galera aqui falando Você tem que dar 1% todo dia Falei cara Pra mim a gente tem que dar 1,6% Por quê? 1% é a vida 6% que eu sou batera Entendeu? A gente já nasce com menos 100% de apoio no Brasil Sim Eu quero ser batera Maravilha Baqueta é cara O prato é cara Você não tem apoio cultural Tua família não vai acreditar em você Tudo que vem sobre músico Fala que você não vai conseguir nada Que a vida é difícil Mesmo assim você quer Sim E tu vai continuar fazendo merda Tá ligado? Tu vai continuar levando a brincadeira Tu vai continuar assim Ah é hobby É hobby É hobby cara Eu tive respeito pra caceta cara Já teve alguns segundos da minha vida Que eu pensei que ia ser hobby Tá ligado? Show de bola Mas não usou o plantão De quem tá levando a parada séria É Eu Eu Parei de tocar bateria Eu toco pouco bateria hoje Porque Ou eu tocava bateria e fazia bem feito Ou eu fazia prato bem feito Eu tive que colocar Teu fogo Antes de fazer prato Se alguém falasse Ou fazer isso Ou toca bateria Eu falasse tchau Se eu escolher Não vou escolher Eu não tenho escolha Porque eu sei o que que é Entendeu? A partir do momento que eu comecei a fazer prato Eu falei isso aqui Beleza Aí tem aquele negócio Não é não Mas você não pode ficar com Colocar todas as suas cestas E todos os seus ovos Na mesma cesta Tá mas eu Eu nunca imaginei a possibilidade De ter outra cesta Sem plano A Sem plano B É Não tem plano B Que é o que fode Que é o que diferencia Assim A minha vida do Francisco E a Domene Symbols É a mesma coisa Eu durmo Pensando nisso Eu acordo pensando nisso Chega a ser um problema às vezes Porque é muito difícil As pessoas do lado de fora Entenderem isso Que 100% Das vezes É prazeroso 100% das vezes É porque eu quero fazer Ninguém tá me obrigando a nada Ninguém é obrigado a nada Ninguém é obrigado a nada Nunca Nunca E voltando um pouquinho no artista Vou falar de relações Não existe relação entre duas pessoas Que não seja baseada em interesse Não existe E ninguém Nem a sua mãe por você Não existe Eu vou ter uma Ó O Margar é meu camarada agora Por que? Vai te dar dinheiro? Não Porque ele vai Não Porque ele é bacana Tá Mas onde que tá o interesse nisso? Lógico Se ele é bacana Eu me sinto bem Trocando ideia com o cara Se eu me sinto bem Eu me sinto bem Eu tô sendo privilegiado disso Tá As pessoas não tem essa profundidade Não, não Tá Mas é mais ou menos assim É Teu marido te bate Por que você continua com ele? Por que você continua com ele? Por que ele te bate? Porque você Ah Tô evitando Eu tô evitando Alguma coisa que eu não quero Brigar contra Por isso que eu Eu usei um exemplo péssimo Mas enfim Não É porque eu tô evitando Eu tô evitando um conflito Que eu não quero Entendi Mas o cara te bate Mas por que você tá ali ainda? Ou por que a sua esposa te bate? Por que você tá aqui ainda? Eu tô evitando um conflito Eu não quero aquele conflito Eu prefiro que ele me bata Do que enfrentar aquele conflito Porque É mais complicado Eu enfrentar um conflito de Que tem muito a ver mais comigo Do que com ele É Ah Não Porque eu fiz tudo o que eu podia Eu Assim Sinto muito Mas eu fiz tudo o que eu podia Por você Não Você nunca faz nada por ninguém Você faz por si próprio Sempre Em 100% das vezes Ah Porque Ela tava Tão triste E daí Eu deixei de jogar futebol Pra ficar com ela Não Você deixou de jogar futebol E ficou com ela Porque você fica feliz Quando ela tá feliz Você quer ver ela feliz Porque te faz bem Então você tem interesse nisso Total É o negócio Nossa que papo filosófico Não Eu acho do caralho Porque faz muito sentido Cara É Então E voltando Pra trazer pro mundo Da bateria A relação do artista É a relação do interesse Eu tenho interesse O batera tem interesse Agora Como é que a gente pode fazer isso aí Equar de uma outra forma Que não seja só Business Aí que tá o interesse real E é o que perdura mais Sim Deixa eu te fazer uma pergunta Como foi Vocês tiveram Uma correria muito bizarra Nessa pandemia Uhum É mais ou menos assim Chegou a pandemia A gente tava com Um problema Que parou de vender A gente precisava De caixa E a gente precisava De uma E o barracão Que a gente tava Havia sido Trocou o proprietário A gente precisava Sair do barracão E pro outro barracão Ponto Eu tinha que Pagar minhas contas do mês E já não tava entrando no grano E precisava fazer uma mudança E não é só uma mudança Que você coloca as coisas No caminho e leva Eu tenho que construir Base pra forno Eu tenho que construir um forno inteiro Eu tenho que levar Maquinário pesado Eu tenho que levar Vamos fazer uma promoção O Mário falou Vamos fazer uma promoção Põe 50% Pra chamá-lo Pá Beleza Fizemos um Mário e sua esposa Minha esposa Vamos fazer um Vamos fazer um Uma promoção E Tá beleza Vamos fazer Então tá Vai ser assim Promoção 50% de desconto A gente entrega em 45 dias Vamos Vamos Beleza Vai Põe no ar Um dia de promoção Dia 10 de julho Meu aniversário Vamos pôr no ar Beleza Vamos fazer um bolão Quantos reais vai dar? Acho que vai dar uns 7 A gente precisava vender 350 quilos 350 quilos não 300 quilos de material Pra pagar as contas E fazer mudanças Pro barracão novo Que dá em pratos Não dá pra você falar Porque são linhas diferentes Mas 150 pratos Massa E diferente de tamanho Total Legal 200 pratos A gente vendeu 3 toneladas e meia Foda Só que aí A gente fez essa promoção Ridícula Vendeu descontroladamente Sem nenhum know-how Entreguei todos os pedidos atrasados Todos Sem exceção Todos Foi um pouquinho atrasado Foi muito atrasado Eu tive que contratar uma equipe De 10 funcionários Treinar e qualificar em 2 semanas Todo mundo Num negócio que eu levou aí 10 anos Acertar um processo fabril Estabilizar o processo fabril E foi assim É Trocar o pneu com o carro andando E foi Causou caos Causou problema societário Causou dissolução societária Deu problema de grana na empresa Quase Quase que A gente tropeçou Mas Foi tudo se arranjando Tudo acontecendo Foi tudo Fizendo uma mudança E tal Só saiu Outro saiu E tal Saiu Fiquei administrando Saí da produção Entrou Treinei gente Saiu gente Demiti pessoas Contratei pessoas E Tamo no ponto que a gente tá agora Que é um ponto de expansão Eu migrei De venda direta Pro consumidor final Pra venda pra loja Onde as pessoas tem acesso Aos pratos da pronta entrega Consigo abastecer o país todo De forma controlada Não são todas as lojas Do país que tem São algumas poucas lojas E vou indo Devagarzinho Tô contratando gente agora Pra fazer um segundo plano de expansão Da fábrica Pra ficar mais confortável Eu e o Dudu Tamo Tamo no processo seletivo Tamo no processo seletivo Tamo no processo seletivo E é isso aí E essa que foi a loucura Resumidamente Mas você não acha Que esse processo também De ter Esse holofote Fez a domínio crescer Muito Muito Porque foi um chamariz absurdo Tanto positivo Quanto negativo Porque quando era negativo A gente espalhava mais ainda o nome Entendi Então Tinha cinco pessoas Que compraram pela promoção Uma conhecia Normal Fiz a promoção Cinco conheceram Entreguei atrasado Entreguei prato com problema Quatrocentas pessoas me conheceram Quero assim Falar mais mal do que bem Falaram de mim Assim Eu nunca quero entregar Nada ruim Eu nunca quero entregar Nada atrasado Eu nunca quero O que não faz por mal Não fazia por mal Porque não acontece mais Mas quando acontece Tem um porquê Desculpa Errei Vamos tentar arrumar E vamos Bora E nisso a gente foi Melhorando Foi entregando um produto melhor Conseguindo ficar mais consistente Conseguindo Ficar top E as pessoas que achavam ruim Já não achavam tão ruim Já acharam bom Tornaram-se clientes Satisfeitos Aumentou a recorrência E deu Animal Hoje em dia De uma forma bem detalhista Como é um processo Seu do zero Até um produto final É tudo hoje BR? 100% BR Não tem uma vírgula Que vem de outro lugar Que facilitou Mas ao mesmo tempo Complicou Porque o maior problema De vocês Era voltar com o peso De lá De fora E tal E fora os trânsitos Beleza Faço um pedido de cobre Faço um pedido de estanho O que é estanho? São dois metais Que são a base da nossa liga O bronze É uma liga De cobre Com base de cobre Então é cobre Com adição de estanho Eu tenho 80% de cobre 20% de estanho Por isso que é o B20 Isso completa o teu prato Eu vi em algum lugar Nessa ignorância Que você falou Das pessoas não saberam Que é B20 Que todo prato Tinha um tempo de ouro Isso é verdade? Isso é lenda É lenda É E também tem os Traces of silver Como é que é isso? Traços de prata Ah, tá Eu vou contar esses dois mitos ainda Em algum ponto da história O ouro aconteceu Então A prata não Tá Então eu junto os dois metais Seleciono os metais O meu estanho Ele vem com Certificado de pureza 99.98 99% puro Isso é obrigatório É Obrigatório Geral Ou pra você É obrigatório Pra mim Massa Pra mim Isso garante A qualidade do meu produto O cobre É muito complicado Comprar um cobre Barra de cobre Pura Você sempre compra sucata Sempre As grandes marcas Que Sempre cobre reciclado Então é sempre Cabo eletrolítico Ou picado Ou moído Sempre A gente compra isso Até legal Porque é reaproveitamento Então você não tá Pegando E zoando Uma extração de cobre Uma mina Entendi Aí Seleciono isso Aí ligo meu forno De fundição Coloco cobre Derrete cobre Coloco o estanho Faço a mistura Eu tiro esse pote Lá de dentro Isso dura quanto tempo? Mais ou menos Duas horas Duas horas e meia Tiro o pote Incandescente com metal Derretido de dentro Coloco numa ferramenta Quantos graus? Quando a gente tira de lá Tá mais ou menos 1300 Derrete câmera? Ah, quase derrete Legal Normalmente Quando as pessoas vão fazer foto e vídeo lá A irradiação A hora que abre o forno É tão grande Que as câmeras todas desligam Caraca É A gente chama carinhosamente Essa ferramenta de virador Porque é um virador É Em inglês é Poor device Põe nesse negócio nosso viradorzinho Ergue ele E tem umas panelinhas Parece umas frigideiras Com água A gente vai derrubando Esse metal derretido Dentro dessa água E elas vão virando O lingote O que é o lingote? Uma massa de bronze No formato dessas panelinhas Que é separado por peso? Por peso Aí O cara que tá virando Ele tem que saber O quanto virar de material Pra dar o peso certo Pra sair o prato certo Você tem como controlar isso Eu acho que o peso Filho Experiência Foi Sacou E tal O nosso processo Que é diferente do resto Fez a fundição Tira os lingotes Pesa todos Separa Resfria Vai pra limpeza Tira Qualquer bolinha Qualquer manchinha Qualquer negócio que tiver O lingote às vezes é reprovado O lingote ainda é A bolinha ali Sim, beleza Lixa, tira Tira todas as impurezas E vai pro estoque Aí começa a laminação O que é a laminação? Eu vou pegar E fazer Uma massa metálica Que é o lingote Virar uma chapa Isso aí é a laminação Eu pego O lingote Coloco dentro de um forno Que a gente chama Forno de laminação Ou forno de recosimento Ou forno de tempera Ou forno de pizza Esquento ele Até uns 750 800 graus Tiro ele quente O lingote Passo na laminadora Que são dois rolos Compressores Tem uma tonelada e meia Cada rolo E faz pressão ainda E vou abrindo Que nem a pizza Uma massa de pizza Passo uma vez Volto pro forno Esquento de novo Passo a segunda vez E assim vai 20, 26 vezes Esse é o processo mínimo De 20 a 26 É, depende do moldeiro Da espessura Depende de um monte de coisa Tá no diâmetro correto Na espessura correta Vou bater cúpula Coloco o prato No forno de novo Coloco o molde de cúpula Numa prensa Só a cúpula Só o centro Boto o prato quente lá E prensa a cúpula Já tem as cúpulas separadas De rete De chiqueza Volta pro forno Mais uma vez Esquenta de novo Aí eu jogo dentro De um tonel de água Que é onde muda as Isso é a têmpera Ele deixa de ser quebradiço E passa a ser maleável Só que o prato Desse ponto Ele não tá redondo Aí eu faço um furo No centro Coloco numa tesoura De recorte circular Ele fica quase redondinho Perfeito Só que fica cheio de rebarbinho Aí ele vai Pro momento de conformação Onde ele ganha o shape Pode ser prensa Pode ser martelamento mecânico Pode ser martelamento manual Fica no shape Que é a curvatura Aí ele ganha um negócio Que a gente chama de arco estrutural Por que estrutural? Porque ele traz toda a estrutura Pro prato É o quanto vai vibrar a borda Quão alto vai ser esse arco Que também vai influenciar Na projeção do som Como que vai ser A transição do arco Pra uma cúpula do prato Enfim Aí Tem isso Vai pra retífica de borda Onde ele fica Perfeitamente redondo Dentro do polegado Que a gente quer Aí ele vai pro torno No torno Há alguns modelos A gente remove A oxidação Que forma sobre ele E faz um negócio Chamar sucotonal São os risquinhos Do torneamento Que eles podem ser Largos Pode ser fininho Pode ser Mais profundo Menos profundo Cada um vai dar Um resultado acústico diferente Isso influencia No som final Total Beleza Acabou o torneamento Borda arredondada Passa uma lixa na borda Pra deixar ela arredondada Sem fiar por nenhum E tal Vai pro carrinho Sobe pro outro setor Que é o setor de verificação Toca Beleza Tá dentro do padrão Tá dentro do baratão Beleza Logo Faz o logo Seca o logo Pacote Tchau Martelamento? O martelamento Já foi na conformação Já foi na conformação Que pode ser Ou a prensa Ah sim Desculpa Ou martelamento mecânico Ou martelamento manual Quanto tempo Esse processo todo? Difícil contabilizar Mas vamos Vamos supor assim Que É Vamos falar em lotes Certo Vamos falar em lotes De 20 peças 20 20 peças 20 pratos Ah Tá bem Um dia de fundição Um dia de laminação Um dia de martelo Um dia de Verificação Um dia de logo Vamos falar A cada semana É difícil falar É difícil falar É A gente faz mais ou menos Na fundição Em um dia 240 kg de material Só que varia muito De acordo com o modelo Que você vai fazer Já na laminação A gente faz mais ou menos Umas 100 130 peças Por semana Martelo Um prato de 24 Se for martelar Ele inteiro Do começo ao fim Dá mais ou menos Uma hora e 15 De martelamento Na prensa Para martelar o mesmo 24 São 30 segundos Só que existem Outros processos Que eu vou precisar Fazer depois Que vai aumentar Tem freso Vamos falar assim Que do blank Em duas horas Eu tenho um prato Entendi O processo total Do primeiro dia Seriam cinco dias É Eu vou falar Uma semana Um prato Uma semana Massa Só que como a gente Trabalha no lote Sai vários pratos De uma vez Para a galera Que não conhece A Domênio Como surgiu As linhas As linhas Saíram Uma necessidade Assim Eu vendia prato Sob medida E todo mundo Queria a mesma coisa Como foi no começo A galera começou a gostar Eu falei assim Bom Não tem sentido Eu pegar todos os projetos E conversar com a pessoa E fazer vídeo E mandar para a pessoa Se todo mundo Quer a mesma coisa Daí eu comecei a pensar Assim Vou fazer série Vou pegar o que todo mundo Quer mais ou menos Desenvolver alguma coisa E fazer alguma coisa Desse padrão E foi assim Que lançou As séries E como tudo na Domênio Eu concebi As quatro séries Da Domênio Em uma semana Uma semana Antes de ir para a Spomusic Então eu fiz as quatro séries Todos os pratos A gente fez foto e vídeo De todos eles E ainda levou eles De amostra Na Spomusic E eles não puderam ser vendidos Na Spomusic Porque só tinha aqui E quais são as séries Qual é o fim de cara Eu tenho São quatro séries hoje Na verdade tem mais uma Que eu estou agregando agora Então tem a Dante Que é a série mais tradicional Que ele tem uma usinagem Que você vai encontrar Em todas as marcas Que é uma usinagem Na parte de cima Na parte de baixo Ele tem uma curvatura intermediária Ele tem bastante decay Como ele é um prato martelado A mão Ele também tem aquele dark Um som um pouco mais Complexo Mas é um prato padrão Tem explosão Volume Ponto Linha DNA DNA é um prato explosivo Com decay curto E com volume Então você vai usar Alguma coisa Que você precisa De nota muito rápida Ou algum lugar Que você não possa Sobrar muito som É bom pra gravação É bom pra Pessoa do gospel shop Que tem uma porrada de nota Que não fica embromando as notas Ele é mais leve Que o Dante A borda dele Ela tem um afinamento Pra borda Da espessura do prato Bem forte Que é Como a borda é mais fininha Você bater fraquinho Ele já começa a abrir o som Se você bater forte Ele explode rápido E o fato do centro dele Não ter usinagem Me concentra o volume E ao mesmo tempo A oxidação que tem por cima Que é uma oxidação parcial Ela ajuda a controlar Esse volume E essa vibração extrema Então eu tenho O prato controlado Explosivo Já a linha Worship O conceito dela Foi pra eu tocar Led Zeppelin Que acabou virando Pra turma da igreja Tanto é que Teve alguns pratos Que eu reformulei Mas pensando no Worship de igreja Que são pratos grandes Com bastante wash Com Todos podendo ser crecheados Incluindo o hi-hat Que é um som mais Cheado E você pode tocar Cresciano Ele é mais indicado Pra isso na realidade Tanto é que O hi-hat Usinado Ele não tem tanta definição De articulação de baqueta Ele é mais sujão E são pratos grandes Crash de 22 Crash de 20 Ride de 22 24 Hatch de 16 São pratos grandes E a linha Fibonacci Que tem todos os pratos De efeitos Tem o Bell Tem o Stack Tem o Dry Hide Dry Crash Tem Heavy Hide Super controlado Tem uns Shines Específicos Também que são mais sujão Então é uma linha Que tem mais prato de efeito Uma linha complementar Vamos dizer assim Tem Flat Hide De 18 E são as 4 linhas Tem uma outra Que eu estou agregando agora Que é uma Signature Por que isso? Porque eu fiz o prato Pra Augusto Silva Que é um prato Prato do Frevo Estou desenvolvendo Um high head Com o pessoal Lá do norte É Que é mais voltado pra Eu não quero colocar Um estilo específico Mas ele é um prato Um pouco mais Sequinho Mais limpinho Uma onda mais strap Por assim Tem aquele Bem beatizado É Entendi É Aí está entrando O setup inteiro Do Sandro Reich Enfim Tem várias coisas Novas acontecendo Que eu estou colocando Um ali Então eu estou Considerando isso Como uma nova série E tem a série Aqua Que a série Aqua Ela surgiu De uma necessidade De caixa A gente queria fazer caixa Não queria fazer promoção A gente não sabia o que fazer Falei assim Vou fazer Uma série Um pouco mais É Econômica Um pouquinho mais barata Do que o normal Que a gente vende E a gente vai fazer Um lançamento dela Pra ver se a gente consegue Fazer 100% de promoção E aí A história que eu ouvi hoje Foi o seguinte Ele estava comendo Deu uma garfada Surgiu todo o conceito Tudo É A gente estava Na verdade assim Entre conceito Conceito do prato A construção dos pratos Logo Foto e vídeo Foram quatro dias Mas o prato Pro prato existir Eu Saí uma Léo Preciso de um blanque assim Um blanque assim Um blanque assim Um blanque assim No outro dia Estava pronto os blanques Eu peguei Fiz os pratos rapidão Estava pronto Já sentamos pra pensar Como é que ia ser logo E E pau Quatro dias tudo Quatro dias tudo Cara Hoje É Que você Como O cara da Domene Né Junto com a sua equipe Tudo Quais são os princípios Que você mais valoriza A sua empresa Você já falou vários deles Mas eu Verdade Verdade A verdade é o mais importante Porque se você sempre Fala a verdade Nunca Você nunca vai ter problema Você resolve situações Mas você nunca tem problema Massa E quais são os próximos passos Do Domene E do Chico Né Porque são coisas diferentes Sim Não São não Porque tudo é a mesma coisa 100% Domene Vamos falar Domene Domene É A gente tá numa expansão Fabril Eu quero Eu tô contratando 7 pessoas Eu quero botar mais um forno Eu quero tirar Cúpula e têmpera Do processo de laminação Pra deixar o laminador só laminar Quero aumentar a capacidade produtiva Quero atender mais loja Quero lançar produto novo Mais acessível Mas o mais importante Com a mesma qualidade Com foco no som Tá Aí você olha assim Tá, beleza Só que aí eu tiro no pé Porque você vai oferecer um produto Com a mesma qualidade Do que você oferece hoje Só que é mais barato E ninguém vai comprar outro Que é mais caro Tá, e daí? Entendeu? Tudo bem Se eu tô oferecendo um produto Mais barato É porque eu tenho um processo Mais barato Se o processo é mais barato Eu posso comprar mais barato E Tenho a minha margem Enfim Ou eu não tenho também Não importa É porque a galera acha Que isso tem a ver com o dinheiro É, e aí É o seguinte Pra turma que não tenha grana Porque nem todo mundo Tem R$1.500 pra investir num prato Sei lá R$3.000 no setup É caro Pra chuva É caro, caro, caro Você tem o pratinho encostado lá Manda pra gente Que é a onda da O DC Lab Como é que funciona isso? Tá quebradinho ali Beleza A gente pode pegar Quebradinho A gente corta Diminui o diâmetro dele Quando você corta o prato Ele perde a curvatura Perde o afinamento Da bordo O que eu faço? Eu martelo ele Deixo ele mais curvado de novo Refaço a afinação da bordo Mudo Mudo todo o arco estrutural dele Você bota até um crash E você continua usando ele Pro tempo determinado Como se fosse novo Tem mais alguém que faça isso no Brasil? Tem, tem, tem Aqui no Brasil tem Tem algumas pessoas fazendo Mais de marca? O Bruno Shell O Bruno Shell é o dono da Redfoot Faz O Wellington Que é da Barazuca Faz Tem o Deixa eu ver Tem o role de símbolos Tem Deixa eu ver Acho que o Davi O Davi é o do Rio O da Chichuca Da loja Ele faz até um Delta Delta Percursor Eu não sei se é da Delta Percursor Eu não sei se é Enfim, ele faz os Capstack Sim, eu já vi já Eu acho que ele faz isso também Tem a turma de Minas Faz Tem bastante gente fazendo Legal E é legal pra caramba Porque você dá uma sobrevida E quem não tem grana Pra investir Pelo menos pode ter um prato Mais legal Pode usar aquele que ele já tem lá E usar E a galera consegue entrar em contato Contigo de boa Com a empresa Enfim Pra conseguir enviar material É Como sou eu que faço isso E eu acumulo muita função Fica meio embaçado O meio de campo Mas ele vai Tá rolando Tá começando a melhorar A ideia é a gente conseguir Ter isso mais fluido agora O que aconteceu? A gente tirou isso De dentro do Domene E eu comecei a fazer isso Como uma carreira solo Porque só eu que faço E eu comecei a gerenciar E a Mariana Minha mentora espiritual Esposa Enfim Estava me ajudando A gerenciar isso Só que eu comecei A ficar muito atolado De coisa na Domene E eu falei Vou continuar fazendo Mas Despacito Mas a ideia é Continuar fazendo sempre Entendeu? Nem que eu comece A treinar pessoas Pra fazer isso Legal Você tava falando Dos próximos passos do Domene Expansão Contratação de pessoas E Dominar o mundo Massa E o Chico? O Chico Que é o Domene, né? Então O Chico Eu gostaria muito De voltar mais pra produção Que Você pode experimentar Meu negócio é Martelar Eu quero ficar mais envolvido Ah, tá vindo uma pessoa Muito importante Trabalhar com a gente Que vai trabalhar Na parte de controle De qualidade É a única pessoa Qualificada no país inteiro Chama Eduardo Buccolini Ele tem um O Instagram dele É Pratologia O cara Ele pega Ele fala assim Ele olha A estampa do Zildian E fala assim Ah, isso aqui é do período tal Isso aqui aconteceu assim A produção foi assim Junto com os tal Não sei o que BR Vendo trabalho com você Animal Curvatura de prato Manja tudo Mais shimmering Menos shimmering Explosão Afinamento de borda Tipo de cúpula Cúpula mais baixa Mais alta Old Key Os Bizancis mais modernos Tudo Sabe tudo Ah, tá Qual que é o padrão? Esse aqui, então Eu tô importando ele de Minas Massa, cara Mês que vem O Dudu já tá aí com a gente Chico, o que você falaria Normalmente Pera aí, não falei do Chico ainda Falei do Chico Falei do Chico Falei do Chico Não falei do Chico Chico É O Chico tá em busca de saúde É Saúde 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 É Porque eu sempre me dediquei 100% à empresa 5km de cara à noite Assim Funciona muito bem Então Mas eu tô fazendo Academia agora Estou comendo o melhorzinho Graças a minha filha Agora a gente tá cozinhando em casa Pra fazer o rango pra ela Que ela leva na escola Uma escola topíssima É uma escola que não tem dono É uma comunidade Depois eu te conto a história E E Saúde mental E saúde familiar Que é o que eu mais quero investir Agora Porque É minha base Você então é o cara do Saúde, família e trabalho? Não inverto a ordem É isso aí Vejo Massa demais Cara Eu costumo perguntar pra galera O que que falaria Pro músico Que já nasce com as Não vou chamar de deficiência Porque eu acho que não é deficiência nenhuma Que já nasce com as dificuldades No Brasil E até o cara Que pode ser um você Pode ser um outro Chico Com uma outra ideia Às vezes Põe um tabu Põe um prato Eu ganhei um bolso de estudo Pra estudar música Bateria Nos Estados Unidos Integral Tudo Meu pai Eu tinha 17 anos Meu pai falou Não, música é vagabundo Você não vai Fiquei chateado Briguei com meu pai Fiquei chateadíssimo Depois Se eu tivesse ido Não existia domínio Nada acontece por acaso A gente pode não entender No momento que ele acontece Mas lá na frente Vai fazer todo sentido Sempre Tudo que acontece na sua vida As pessoas que você tropeça As pessoas que você briga As privações que você tem O que vai fazendo Sua personalidade Vai te dando os contrapontos E te dando oportunidades Que você não enxerga no momento Se o cara Quer ser Se ele quer ser Ele vai ser Nada vai segurar Nada Nada Nunca Nada Se ele quer ser mais ou menos Ele vai tropeçar Ou ele vai acordar um dia assim Ah, cansei Se ele cansou É porque ele não queria de verdade Ele não queria 100% Aí mal você fala isso Que Eu lembro Não sei se vocês viram O Leto, né A gente teve um podcast Com o Bateria do Glória E ele falou assim Você não acha que às vezes Você pega pesado Falando com as pessoas Pesado falando a verdade Você não pode acabar Tipo Desestimulando Um cara Que até é uma coisa Muito parecida Que aparece naquele filme Blash Sim Tá ligado Aí eu sempre falo assim Cara Se o cara não aguenta Uma pressão de alguém Que ele nem conhece A gente falando com ele Não é porque Não é o que ele quer de verdade Você não tá fazendo uma pressão Na verdade Você tá fazendo com que ele escute Aquilo que realmente tá dentro dele Sim Tem esse lado que eu nem tinha pensado É, mas é isso É isso Porque quando você evita Evita qualquer tipo de conflito É porque você tá Tem algum outro problema Que não é o conflito Que você precisa resolver em você Que é o psicanalista Falando Que não é É Se você resolver aquilo Tá tudo bem Se você tá evitando uma situação É porque você precisa resolver Alguma coisa com você Pra você conseguir enfrentar a situação E às vezes a situação acontece E você tem que resolver Você tem que olhar de frente E você só cresce Só que você tem que ter força de vontade Você tem que saber Que você quer aquilo Enquanto você de fato Não sabe que é aquilo Que você quer Não tem como fazer E às vezes você não sabe Mas é verdade Que você quer E quando você encontra As situações E você Passa por elas Você fala É isso que eu quero Se você chegar em uma situação dessa E você fala Não, vou desistir Não quero isso Vou fazer pão Beleza, tudo bem Talvez você tenha encontrado Aquilo que realmente você quer Então não é estimular ninguém Porque as pessoas Elas vão buscando as respostas Aí, tá tudo aí Tá tudo aí Todo dia Você já sabe Só que você não sabe Que você já sabe Tá ali você E aí Sensacional Chico Obrigado, cara Obrigado demais mesmo É isso aí, mano Põe um replay aí E vê Ah, claro Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O Instagram Do Chico Da Domene Da galera toda Que tá aqui com a gente hoje Que tá ajudando pra caramba O Brunão E o Dudu Machadão E a parada é a seguinte Onde é que a galera te encontra? Mesmo colocando aqui embaixo Onde a galera encontra você A Domene Onde é que vocês estão hoje? Quais são os estágios que vocês estão? É assim, ó Todas as lojas parceiras Vai ter uma lista lá Ou no Instagram da Domene Porque como tá crescendo Às vezes tá aparecendo uma loja Não quero falar ninguém específico Pra não deixar ninguém de fora Não criar um caos Consegui pedir em site? Consegui pedir em site Comprar em site Entra em site lá Onde você, por exemplo? Nosso site dá pra comprar Eu, particularmente falando Eu não aconselho você Comprar no site da loja Porque o nosso é mais caro Que a loja Massa Tá? Mas tem online Entra lá Procura a Domene Symbols Vai aparecer Tem pessoal do mercado livre Vendendo Tem 100% Batera Tem o Batera Club Ash Music Tem, enfim MP Acessório Enfim, país inteiro, né? Falei que não queria falar ninguém Mas falei onde? Gente, deixa a manhã de fora também Também Sei lá É Só procurar Domene Symbols Vai achar Você Me encontra Tem acesso a mim No meu Instagram Que é Chico Domene Tem no Domene Symbols Instagram Domene Symbols Instagram é o canal É ali Tá? Tá E ali você vai ter É a porta de acesso Pra todo o resto Vocês pretendem investir Um pouco mais no YouTube? Muito Porque agora a gente vai começar A fazer um conteúdo Específico pra YouTube Contando mentira Que nem falei pra você hoje Aqui Eu acho que isso é ótimo Mentira vende, cara Mentira vende É isso aí Que importa o dinheiro É A gente vai fazer assim Fazer um conteúdo Educacional Sobre prato de bateria Mas não só isso Uma parte mais segmentada Falando sobre Aporte com o logista Aporte com o músico Trazendo outras pessoas Pra falar De suas experiências Não só de prato de bateria De guitarra De música De vida Entendeu? Trazer informações Mas o core do negócio É trazer um lance Educacional Em duas esferas Prato de bateria Processo de fabricação É um pouco Pra quem quiser Informação Sobre o que que é Ser Um fabricante De prato de bateria Um artesão O cara que quer Martelar um prato em casa O cara que quer Trabalhar com a gente O cara que quer Montar uma fábrica O cara que quer Ter a informação Que eu não tive Um curtador de caminhos Nossa Mas você vai criar Um Um concorrente Depende Tem vários Concorrentes Que são meus amigos E tá tudo certo Porque Van Gogh É Van Gogh Picasso É Picasso É isso É assim que você acha a gente E se você quiser mais ter papos Filosóficos É só Perguntar pro Bruno No Instagram Show de bola Chega mais Obrigado Grande abraço Pessoal obrigado aí Beijos de vocês Só isso Já Agora eu quero parar aí Pra ver o podcast de novo E a casa Legenda Adriana Zanotto